E aí meus amores, tudo beleza? Todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, dessa vez eu vim trazer pra vocês todas as cenas da novel GDC, Grand Master of Demonic Cultivation, que a gente tem uma série que foi baseada nesse livro, né, que é a série de um tema de Os Indomáveis, tradução para o português, pessoal. Bom, a primeira coisa que eu preciso comentar com vocês é, não esqueça de deixar o seu like, o seu compartilhamento pra jogar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como este, pessoal. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, já tem pelo menos 4 meses que eu tô fazendo ele, então valoriza o trabalho aí, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito, clique no sininho aí pra receber as notificações, compartilha aí com seus amigos aí. Todo mundo tinha que conhecer Yangtzean e eu tô fazendo esse vídeo justamente pra isso, porque todos têm que conhecer Yangtzean. Mas enfim, bom, eu tenho alguns avisos pra dar. Primeiro aviso é o seguinte. Gente, esse vídeo é especificamente pra quem viu a série, ok, gente? Eu não irei explicar a história por trás da cena, eu irei narrar pra vocês, contar pra vocês as cenas censuradas na série, né? Ou seja, o BL, os beijos, o abraço, o sexo, os flertes, enfim, a putharia. Tem que ter muita putharia nesse vídeo, gente, muita mesmo. Então, enfim, eu decidi fazer isso porque é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo. Não tá dando, gente, o vídeo tá ficando muito grande porque a história, ela é muito complexa, é muita treta, é muito personagem. Então, eu irei falar por cima o que está acontecendo e aí você que já assistiu a série vai relembrar ali a cena, provavelmente. E pra você que não lembra de muita coisa assim, os principais, eu vou deixar a tradução da novel aqui na descrição do vídeo, o link pra vocês poderem ler a tradução da novel. E o primeiro capítulo é um guia rápido ali e esse capítulo, se você não lembra de alguns termos, você dá uma olhada nesse capítulo aí que eles dão uma ótima explicada pra vocês, ok? Gente, outra coisa, eu não falo chinês, então provavelmente eu irei pronunciar os nomes errados, me perdoa. Eu irei ilustrar na medida do possível, né, gente? É um livro. Então, eu achei algumas fanarts aí na internet pra poder ilustrar algumas cenas que eu irei comentar pra vocês, mas assim, é uma imagem, é uma coisa rápida, assim. O importante desse vídeo é mais o que eu tô falando mesmo. Maravilha? Lembrando, pessoal, que são muitos detalhes, tá? Então, se eu esquecer de falar alguma coisa, eu vou colocar anotações na tela aí, assim como eu fiz no vídeo de Adicta de 21s, que você pode conferir clicando num card aqui em cima, ok? Então, eu decidi dividir esse vídeo, gente. A novel, a série, ela é dividida em duas linhas temporais. Tem a linha do temporal do passado, antes da morte do Wei Wuxian. O Wei Wuxian é o nosso protagonista. E aí, do presente, quando ele ressuscita e continua ali a vida dele, descobrindo ali os mistérios, juntamente ali com o Lanzan, né? E aí, eu decidi dividir esse vídeo exatamente dessa maneira. Então, eu irei comentar todas as cenas BLs do passado, e depois eu irei comentar todas as cenas BL do presente, gente. Com tudo isso devidamente explicado, bora falar de Yang Shian. Eu irei dar uma introdução do casal aqui, rapidinho, aqui, bem rápido mesmo. O Wei Wuxian, ele é o Uki, ele é o passivo. Ele é uma pessoa que gosta de travessuras, ele é muito animado, ele gosta de quebrar as regras, ele é uma pessoa muito justa, ele é uma pessoa que tem um alto nível de empatia também. E ele é uma pessoa que sofreu muito na vida também. Então, ele tem até um trauma ali de cachorro, né? Porque ele foi morador de rua, por causa disso ele meio que tinha que brigar com os cachorros ali. Por questão de alimento, ele acabou tendo um trauma de cachorro. O Par com ele, né? Que é o Lanzan, o Lanzan, ele faz parte ali da seita Guzuzlan. Essa seita, ela é conhecida por ter várias, várias regras, né? E aí, a infância do Lanzan é muito em cima dessas regras. Então, o Lanzan, ele basicamente não teve infância. Ele nunca brincou com ninguém, ele nunca teve amigo, ele nunca se aproximou de ninguém. Simplesmente era ele ali, aprimorando ali o nível de cultivo dele. E também tem que ele foi criado pelo tio dele. O tio dele também é uma pessoa muito rígida. Ele segue muito os princípios das 400 milhões de regras que a seita Guzuzlan tem. E aí, o Lanzan acaba que se tornou uma pessoa fria, uma pessoa séria, um pouco imaturo. E também uma pessoa insegura. Também é muito calmo. E também é outra característica do Lanzan, que ele é muito bonito, né? Ele não se fosse uma divindade andando na terra. Então, vocês perceberam aí que a personalidade dos dois, ela é completamente oposta. Mas, como as pessoas falam, os opostos se atraem. E isso acontece aqui com o Lanzan, o Eiyushan, né? O Eiyushan, quando ele vai ali no local de residência do Lanzan, ele começa a perturbar ele. Ele faz de tudo para conseguir ter a atenção do Lanzan. Ele faz isso porque ele percebe que o Lanzan é uma pessoa muito calma. Nem liga para mensuras do Eiyushan. E o Eiyushan, que é a atenção dele, ele vai tentando conquistar ela ali de todas as maneiras possíveis. E, com base a gente vai tentando conquistar a atenção do Lanzan, ele acaba formando uma amizade um tanto conturbada com o Lanzan ali. E, nisso, o Lanzan já começa a enxergar ele por outros olhos, sabe? Ele até sente o Eiyushan muito ousado também. Porque o Eiyushan ousou se aproximar do Lanzan. E isso nunca aconteceu. E, ao mesmo tempo que ele começou a se aproximar do Lanzan ali, o Lanzan deixou de ser uma pessoa totalmente solitária, velho. Ele foi muito solitário na vida dele ali. E o Eiyushan foi o único amigo dele ali. Quando o Eiyushan vai embora, o Lanzan, ele acaba sentindo muita falta do Eiyushan. E acaba refletindo muitas coisas que o Eiyushan falou com ele, né? Mas, enfim, qual que é a nossa primeira cena BL, então? Gente, acontece 420 milhões de treitas entre as seitas ali. A cena que eu vou comentar para vocês é... Vocês lembram da série ali que acontece um monte de treita enquanto o Eiyushan está perturbando o Lanzan ali? Principalmente em relação à fita do Lanzan, né? O Lanzan usa uma fita aqui e essa fita significa autocontrole, né? E a única pessoa que pode tocar na sua fita, tirar a sua fita, é você mesmo. E a pessoa que vai ser o seu marido, sua esposa, né? O seu cônjuge. E aí o Eiyushan fica perturbando o Lanzan também por causa dessa tal, dessa fita, entendeu? O Eiyushan tentara na fita do mozão dele, sim. Mas vale recordar aqui que o Eiyushan não sabe que esse é o significado da seita Guzuzlan, né? O Lanzan fica com mais raiva dele por causa disso. Porque ele fica tentando pegar a fita dele, né? É ótimo, gente. É engraçado demais. Gente, vocês lembram que na série acontece um monte de treta ali envolvendo a seita Kishan-Yen? Que começa a invadir as outras seitas? Que quer dominar tudo ali? Enfim, o Lanzan, ele acaba ficando longe do Eiyushan ali durante um tempo. E vale lembrar aqui que o Lanzan, enquanto ele tá longe do Eiyushan, ele fica refletindo as coisas que o Eiyushan fala pra ele. Ele também fica sentindo falta do Eiyushan. E ele já começou a gostar dele, sim. Então ele já tá atraído ali pelo Eiyushan. E quando eles se encontram, o Lanzan tá com a perna quebrada. Porque o carinha da seita lá quebrou a perna dele. E aí ele meio que não tá conseguindo andar direito, né? Ele tá forçando a perna dele demais. E quando o Eiyushan descobre isso, tipo, ele não pensa duas vezes. Ele vai lá ali tentar acudir o Lanzan, né? E aí ele meio que começa ali a tentar ajudar o Lanzan. Só que uma menina bonita aparece ali. E aí o Eiyushan meio que começa a flertar com ela. E aí depois a menina meio que não responde muito o slurty dele, sabe? Ele meio que na hora e quando ele volta pro Lanzan, o Lanzan tipo, tá com muitos ciúmes, né? Ele ficou com ciúmes de ver o Eiyushan flertando com a menina ali. E aí na hora que o Eiyushan tenta ajudar ele, meio que o Lanzan vira o ombro assim e sai andando, entendeu? O Eiyushan não permite com que o Lanzan continue andando do jeito que ele tá, né? Que ele tá forçando muito a perna dele, ele tá muito preocupado ali, o Lanzan, né? E aí ele meio que joga o Lanzan, ele fala pro Lanzan subir nas costas dele, mas o Lanzan não sobe. E aí depois no final ele acaba conseguindo ajudar o Lanzan ali na medida do possível, né? Na medida com que o Lanzan permite, né? Enquanto isso o coração do Lanzan tá batendo extremamente rápido, né? Tadinho, já tá apaixonado aí. E aí acontece outro monte de treta, mas um monte de treta mesmo. E aí eles acabam ficando presos numa caverna ali, né? O Eiyushan e o Lanzan. E aí o Eiyushan e o Lanzan tão presos ali na caverna, né? E como uma coisa que eu falei pra vocês, né? É que tem o que eles chamam de energia maligna, né? Ou um sangue ruim. Ou seja, o Lanzan tem que tá com muita energia maligna acumulada no corpo dele ali. E o Eiyushan sabe que a melhor maneira de se livrar dessa energia maligna é se você assustar a pessoa. Então olha o que o Eiyushan faz pra assustar o Lanzan. Presta atenção. Ele vira pro Lanzan e fala pra eles tirarem a roupa. O Eiyushan já levanta ali, já chega bem próximo dele, já abre a roupa dele, já deixa o Lanzan ali sem camisa ali, entendeu? E aí depois ele tira a camisa dele. E aí nisso o Lanzan, tipo, tá sentindo o Gay Panic batendo ali com muita força, coitado. O Eiyushan, ele fala, agora é a vez das calças. E aí na hora que ele vai começar a tirar as calças, né? Ele ficar nu ali na frente do Lanzan. Provavelmente ele tava pensando em fazer um striptease, né? E detalhe que o Eiyushan fala que não gosta de homem. Mas enfim, a gente vai entender isso, né? Não gosta de homem, mas tá fazendo um striptease pro Lanzan. Enfim, o Gay Panic acha que bate tão forte ali no Lanzan. Ele fica, tipo, tão temeroso ali, tão ansioso também, que ele avomita ali o sangue ruim. E aí o Eiyushan consegue salvar ele ali, né? E aí o Lanzan meio que fica, tipo, olhando pra ele assim. E aí o Lanzan fala com ele pra ele não fazer isso mais. Que isso confunde as pessoas, né? E aí o Eiyushan fica, tipo, assim, como assim? E aí depois o Eiyushan começa a tratar o ferimento na perna do Lanzan. Pega o remedinho ali, fica passando ali na perna do Lanzan. Só que ao mesmo tempo o Lanzan também vê que o Eiyushan tá ferido. Então ele pega ali um pouco do remédio, já enfia no peito do Eiyushan. E já fica massageando o peito do Eiyushan com o remedinho ali, entendeu? Que fica um cuidando o ferimento do outro ali. E o Eiyushan começa a conversar com o Lanzan, né? Começa a falar com o Lanzan que a ferida dele tá doendo e tal. E aí o Lanzan, todo preocupado ali com o Mozão, vira pra ele e fala que... Pra ele não ser mais imprudente, né? Pra ele ter mais cuidado. E aí o Eiyushan já começa a se vangloriar ali, ser arrogante do jeito dele. E aí ele comenta que ele não tinha escolhas porque a doidinha lá ia acabar enfiando o negócio de queimar no rosto da menina ali. Ou ali ocorreu dele ter a cicatriz no peito, entendeu? Então é bem melhor ter a cicatriz no peito do que a cicatriz no rosto. E basicamente pensou no futuro da menina, né? Falei pra vocês que o Eiyushan tem um nível de empatia muito grande. E aí ele começa a exagerar, né? Ele vira pro Lanzan e fala que isso é bom porque agora ele é o herói da menina. E aí a menina vai lembrar dele pelo resto da vida dela. E aí nisso o Lanzan já fica com muitos ciúmes. Mas ele fica nervoso e fala ali pro Eiyushan se ele realmente acha que alguém é capaz de esquecer ele, né? As coisas que ele faz. E tipo assim, o Lanzan fala isso no sentido assim, cara, eu tô aqui, entendeu? Eu nunca esqueci de você. Eu quero você pra mim. Mas você é um lerdo, uma topeira que não entende merda nenhuma. E aí o Eiyushan fica olhando pra ele com uma interrogação enorme na cabeça. E ele continua falando merda. Ele fala pro Lanzan que ele não tem que ficar com medo do Eiyushan estar ali perto dele. Porque o Eiyushan, ele não gosta de homens. E aí deixa o Lanzan ainda mais confuso ainda, né? Porque apenas atrás o Eiyushan tava quase fazendo esse repetiso ali pro Lanzan, né? Vai entender. E aí o Eiyushan vira e fala que não gosta de homens. Aí isso deixa o Lanzan ainda mais confuso, ainda mais nervoso. E o Eiyushan também acaba comentando da beleza da menina ali. E aí o Lanzan vai ficando com muita raiva, né? Ele tá ficando com ciúmes ali. E aí o Eiyushan acha que entendeu. Aí ele vira pro Lanzan e fala, Lanzan, eu não sabia que você gosta da minha minha. É isso, né? E aí o Lanzan, tipo, totalmente puto, totalmente nervoso. Já deve tá com aquela mente assim, mano, você é muito burro, mano. Você é lerdo, vai. Meu Deus, lerdo da porra. Aí ele, tipo, ele fica ali com tanta raiva que ele empurra o Eiyushan pra longe dele, né? Aí o Eiyushan acaba machucando ali. E aí depois o Eiyushan fala que vai ficar longe dele. Só que ele não consegue, né? Cinco segundos depois já tá ali em cima do Lanzan de novo. E aí, quando eles começam a conversar um pouco mais sério, o Lanzan vira pra ele e fala pra ele não fazer isso mais, né? Que ele deixa as pessoas muito confusas. E aí o Eiyushan vira pra ele, ué, mas não é como se eu tivesse te deixando confuso. Não é como se eu tivesse flertando com você ou tá flertando com ela. E aí nisso o Lanzan fica ainda mais nervoso. O Eiyushan, tipo, mó de boa ali. E do nada o Eiyushan meio que solta uma gemida, sabe? Tipo, ele, tipo, sabe o negócio assim? E, gente, eu pensei tanta besteira na 9. Porque antes do gemido, o Lanzan tá super perto dele. Eles tão super colados ali. E o Lanzan abaixa a cabeça. E aí o Eiyushan solta esse gemido. E, na verdade, o que aconteceu foi que o Lanzan meteu uma mordida no braço dele, mano. Mete a mordida no braço dele ali. E aí o Eiyushan fica tipo assim, Lanzan, 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 desculpa, desculpa, Lanzan. Você é um cachorro, Lanzan, me larga, tá doendo, Lanzan. E aí o Lanzan continuando mordendo ele ali, né? Ele morde ele ali porque ele tá com raiva, ele tá com ciúmes também. O Lanzan só se dá por satisfeito depois de um tempo que ele cravou os dentes deles na carne ali do Eiyushan, entendeu? Gente, maravilhoso, gente, adorei. Eu dei um berro quando o Lanzan deu uma mordida no Eiyushan. Só que aí depois os dois eles meio que começam a conversar sério, né? Eles tentam pensar uma maneira ali de tentar sair da caverna. Eles matam a tartaruga, mas não é o suficiente. Então é a tartaruga que tá impedindo eles de sair da caverna, eles meio que estão presos ali. O Eiyushan começa a passar muito mal ali, né? Ele até pede o Lanzan licença e aí ele deita ali no joelho do Lanzan. E o Lanzan fica tipo olhando pra ele tipo assim, meu Deus, cara, não faz isso. Meu coração tá batendo muito rápido aqui. E o Eiyushan até pede pro Lanzan cantar pra ele, né? Porque a seita do Lanzan é conhecida por ter vozes belas, por ter músicas que acalmam o espírito, que acalmam a alma. E aí ele pede tipo assim, Lanzan, cante pra mim. Mas assim, o Eiyushan sabia que o Lanzan não ia cantar pra ele. Mas surpreendentemente o Lanzan começa a cantar pra ele. A Yana ali deitado no Lanzan, enquanto o Lanzan tá cantando uma música pra ele. Que essa música eu só irei revelar daqui a pouco, ok? Bom, próxima cena bela, você passa bem depois da guerra ali do Pan Kishanian com as outras seitas. Onde o Eiyushan volta ali já dominando a cultivação demoníaca. E vale ressaltar aqui que quando o Eiyushan começa a seguir na cultivação demoníaca... Tudo bem, ele tem os seus motivos ali pra estar na cultivação demoníaca. Mas o Lanzan não sabe disso. E o Lanzan fica tentando trazer o Eiyushan pra perto dele. Tentando trazer o Eiyushan novamente pro caminho da luz. Mas o Eiyushan arrogante ali, ele fica se desfazendo do Lanzan e tratando o Lanzan muito mal. Enquanto isso, o Lanzan tá tentando pensar em alguma maneira de fazer com que o Eiyushan volte ao caminho da espada. A cultivação da luz, largar a cultivação demoníaca. Bom, essa cena, ela se passa bem depois ali da guerra. Eles se unem ali justamente ao poder do Eiyushan também. Eles conseguem a seita Kishanian. E sobra alguns cultivadores ali, pessoas comuns da seita Kishanian. Que acabam se tornando escravos da seita Lan Ling Jin, ok? E pra comemorar essa guerra, pra se vangloriar ali. Principalmente pra mostrar ali o poder, a riqueza da seita Lan Ling Jin. Um dos integrantes da seita ali, que é o Jin Guang Yau, ele organiza um torneio ali, né? Uma grande atividade ali, como se fosse as justas de Game of Thrones, sabe? É como se fosse isso. Então é um torneio onde tem várias pessoas ali. Onde as pessoas vão ali pra ver os cultivadores em ação, esse tipo de coisa. Obviamente que as seitas principais estão ali, né? A seita Guzuzlan tá ali, a seita Meng Jiang, a seita Kishanian, a seita Lan Ling Jin. Enquanto os cultivadores estão passando, as pessoas podem jogar flores nele, né? Quanto mais flor você recebe, mais bonito você é. E aí, o Wei Yuxan, ele vai passando ali, os cultivadores vão passando ali, e o pessoal vai jogando flores. Só que aí, quando o Wei Yuxan vê o Lan Ang Jin, né? Quando ele vê o Lan Zhang, quando ele vê o Mozan dele, sabe o que ele faz? Ele começa a tacar flores no Lan Zhang. E aí o Lan Zhang fica olhando pra ele, tipo assim, mano, por que você tá fazendo isso, entendeu? Manda o Wei Yuxan, né? Que é o Zhang Zhang, ele até fala ali pro Wei Yuxan, para de irritar ele, entendeu? Pelo amor de Deus, tenha face. Nossa senhora, você é muito chato. Ele não tá nem olhando pra você, por que você tá irritando ele, que não sei o que. E aí o Wei Yuxan vira pra ele e fala, o propósito é você tacar flor na pessoa que você acha mais bonita. E, sinceramente, aqui eu não vejo alguém mais bonito do que o Lan Zhang, do que o Lan Ang Jin, do que o Huang Wang Hu. Então, gente, maravilhoso, mano. O Wei Yuxan começa a tacar flores no Lan Zhang. Vale recordar que isso aqui é bom vocês guardarem, porque o Lan Zhang, ele guarda todas as flores que ele recebe do Wei Yuxan nessas cenas, né? E aí o Wei Yuxan fica tacando flores nele ali, e aí o Lan Zhang fica, tipo, olhando pra ele, assim, com aquela expressão fria, sabe? Sem dizer nada, só aceitando ali as flores que o mozão tá tacando nele. Entendeu? Maravilhoso. E é muito engraçado também, porque as meninas começam a comentar, né? E o Wei Yuxan fala, ué, ele é bonito e eu quero tacar flores nele. Qual que é o problema disso? Entendeu? Maravilhoso. E aí depois, eles meio que começam a fazer umas atividades ali, eles acabam tendo que fazer uma atividade que é uma floresta ali, né? Pra caçar alguns monstros e tal, e o Wei Yuxan tá tão arrogante, tá se sentindo tão fodão ali, pra humilhar o doidão da outra seita ali, que ele decide fazer a atividade com uma venda nos olhos, né? E aí ele tá andando ali na floresta, sozinho ali, e do nada, tem uma mão segurando nos ombros dele, o dono dessa mão pressiona ele numa árvore e beija ele. Beija ele grosseiramente, lembrando que a gente acompanha os pensamentos do Wei Yuxan, então ele fica tipo pensando assim, não me lembro de alguma garota tacando muitas flores em mim não, mas essa garota, tipo, ela é bem interessada, né? E ela é um pouco assanhada também. E ela também é muito forte, né? Porque, nossa, não tô conseguindo me soltar. E sabe quem beijou ele, gente? O Lanzan. Maravilhoso. Porque esse é o primeiro beijo do Wei Yuxan, ele é o beijo do Lanzan também. Uma coisa, gente, é que o Wei Yuxan fala que ele é mulherengo, que as mulheres se jogam em cima dele, etc. Mas tô mentira, só pá, entendeu? O Wei Yuxan nem chega perto das meninas ali. Ele tava se guardando ali pra uma pessoa especial, o primeiro beijo dele tava sendo guardado. Só que, justamente, foi pra pessoa especial, que é o grande mozão da vida dele, que foi o Lanzan. Então, o Lanzan pressiona ele na árvore ali, o Wei Yuxan tá com a venda, né? Recordando aí, a imagem da fanart aí tá pra vocês. E o Lanzan começa a beijar ele ali grosseiramente, o Wei Yuxan responde o beijo, as línguas vão se atracando ali. Enquanto isso, o Lanzan vai pressionando o Wei Yuxan perto dele, né? Vai pressionando o corpo deles um em cima do outro, e o beijo continuando ali. E nesse momento, eu acho que o Lanzan, ele não conseguiu controlar a quantidade absurda de sentimento que ele tá dentro dele. Porque, um segundo atrás, o Wei flertou com ele, e aí ele não conseguiu ali controlar. Ele já tá totalmente apaixonado ali, totalmente interessado no Wei Yuxan. E ele decide tirar a prova ali, ele vai e beija ele. E aí, depois, quando o beijo acaba, o Lanzan some. E a gente sabe que foi o Lanzan, porque, do nada, o Lanzan, tipo, tá super nervoso, destruindo tudo ali com a espada dele. Porque ele perdeu o controle, né, gente? A gente sabe que o Aceita Guzuzlan, e principalmente o Lanzan, ele preza muito pelo autocontrole, né? Por ser uma pessoa séria, uma pessoa calma, uma pessoa que sempre mantém a compostura. Só que nesse momento, ele jogou tudo pro alto ali, quebrou milhões de regras da Aceita Guzuzlan, pra tentar tirar a prova dos sentimentos dele. E ele beija o Wei Yuxan, gente, maravilhoso. Eu dei um grito nesse capítulo, gente. Esse capítulo é fenomenal, é maravilhoso. O jeito que ela descreve o primeiro beijo deles é foda. E aí, a próxima cena, Beli, pessoal, ela é bem mais depois, depois que o Wei Yuxan revolta ali o mundo da cultivação inteira. Que ele salva ali os cultivadores da Aceita Quixen Yen. Que ele ressuscita ali o amigo dele, né, que é o Wen Ning, que foi assassinado pelos cultivadores da Aceita Lan Wang Jin. Enfim, e aí, ele tá ali, já tá ali na colina sepultura, já tá ali tentando seguir a vida dele, juntamente com os cultivadores restantes da Aceita Quixen Yen. E aí, o Lanzan aparece ali na cidade, e o Lanzan tá caminhando ali na cidade tranquilamente, e ele vê ali o Wei Yuxan, né, gente. O Lanzan foi pra cidade pra ver o Mozão, né. Uma coisa que eu posso comentar pra vocês é que o Lanzan, sempre de longe, ele tá tentando observar o Wei, entendeu. Ele fica observando o Wei ali, porque ele quer manter o Wei perto dele, e também ele tá tentando pensar de uma maneira de trazer o Wei para o recanto das nuvens, se eu puder tirar a energia maligna do Wei, né, pra ele parar de fazer a cultivação demoníaca. E o Lanzan, muito preocupado com o Mozão, tomando ali todo o cuidado do mundo, né, totalmente apaixonado. O Lanzan perfeito. O Wei Yuxan meio que vira o pai de uma criança ali da Aceita Quixen Yen, né, e aí ele meio que fica tratando o menino como se fosse filho dele. Gente, é muito fofo, gente. Essas cenas são muito fofas na série, na novela também é ótima. E o garoto gosta de ficar abraçando as pernas, só que aí o Wei Yuxan acaba tendo que fazer uma coisa ali, ele acaba se afastando do garoto. E aí o garoto meio que fica perdido, né, o garoto tem tipo assim, seis anos. E aí ele encontra ali o Lanzan, e o Lanzan com aquela cara rígida, aquela cara séria, aquela cara de pessoa muito serena, mas ao mesmo tempo aquela divindade na terra, o menino já agarra ali a perna do Lanzan e fica chorando ali na perna dele, né. E aí o Lanzan, tipo, totalmente sem reação, as pessoas começam a ficar em volta dele ali, ele totalmente não entendendo o que tá acontecendo, e o garoto chorando, 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 e as pessoas na rua comentando ali. E de longe o Wei Yuxan vê o Lanzan e vê o garoto, e ele passa mal de rir, ele é debochado demais, desgraçado. Fica rindo do Mozão dele o tempo inteiro, e ele até comenta ali que o Lanzan daria um ótimo pai, né, que é lindo essa visão ver o Lanzan com a criança, gente maravilhosa. E o Wei Yuxan totalmente apaixonado, só ele que não percebe, né, gente, pelo amor de Deus. E aí ele meio que se aproxima ali, ele começa a flertar um pouquinho ali com o Lanzan também, e o Wei Yuxan até comenta que o Aiyuan gosta mais do Lanzan, porque o Lanzan dá presente pra ele, porque o Lanzan é o pai, e aí ele até fala, ah, se você é o pai, eu sou a mãe. Na verdade o Aiyuan já vai gostar mais de mim, porque sou eu que carreguei ele nove meses. Ou seja, gente, o Wei Yuxan, ele se assume como do menino, entendeu? E eles meio que começam a jantar ali, né, meio que tem um date ali pra poder poupar, pedir, etc. E nisso é uma cena extremamente fofa, né, lindo ali de ver ali os dois pais e o filhinho, gente, é maravilhoso, é muito fofo. O Wei Yuxan continuando provocando ali um pouquinho o Lanzan, flertando com ele também, e o Lanzan tentando manter a compostura, né, e ao mesmo tempo o Lanzan comenta com o Wei Yuxan que a irmã dele vai casar, né, e o Wei Yuxan fica meio triste ali, porque ele não ia poder participar do casamento, com todas as tretas que ele teve ali com as outras seitas, mas ao mesmo tempo ele já fica feliz ali, porque o Lanzan tá ali do lado dele. Enquanto eles tão ali jantando, acontece uma treta ali na colina sepultura, né, porque o Wei Yuxan conseguiu ressuscitar o Wei Ming, né, que é o doidão que foi assassinado, que eu contei pra vocês, ele conseguiu ressuscitar ele ali e ele tá tentando fazer com que ele tenha consciência. O Wei Ming acaba perdendo o controle ali, o Wei Yuxan tem que voltar ali pra colina sepultura, né, onde ele mora ali pra tentar controlar o Janela Fantasma, né, que é o Wei Ming. Só que nisso, pessoal, ele meio que não consegue voar na espada mais, né, então, tipo, ele teria que ir andando, ia demorar muito pra ele chegar lá, mano, o Lanzan não pensa duas vezes, já cata o Wei Yuxan pela cintura, ele segura o Wei Yuxan pela cintura firme, enquanto isso o Wei Yuxan tá sorrindo pra ele, ele segura ele pela cintura assim, joga ele em cima da espada dele, né, que é a bichinha, e aí ele vai voando com ele ali até a colina sepultura. Gente, maravilhoso, mano, o Lanzan totalmente apaixonado, entendeu? E aí, quando eles chegam ali na colina sepultura, os dois conseguem controlar ali o Ming e fazer ele ter uma consciência e fazer ficar tudo bem, só que uma coisa que eu tenho que comentar pra vocês em relação a isso é que o Wei Ming, ele tá meio muito descontrolado ali, sabe, e ele acaba machucando o Wei Yuxan. E quando ele machuca o Wei Yuxan, o Lanzan guarda isso na mente dele, então eu quero que vocês guardem essa informação, que o Wei Ming, no descontrole dele ali, ele sem querer machuca o Wei Yuxan, e o Lanzan viu isso. Maravilha? Bom, e depois que todas as tretas se resolvem ali, o Wei Yuxan quer mostrar ali a casa dele pro Mozão, entendeu? Mostrar ali o quarto dele, ele leva ali o Lanzan pra caverna, onde ele dorme ali, e o Lanzan fica, tipo, olhando pra caverna e fica, tipo assim, mano, me apaixonei por um porco, nossa senhora, que cara totalmente sem higiene. E aí o Wei Yuxan começa a zoar um pouquinho com ele ali, aí aparece a Yenqing e o Lanzan também, aí eles zoam um pouquinho ali, só que aí no final, tipo, tudo bem, o Lanzan vai embora ali, o Wei Yuxan fica ali de boa, eles tão, tipo, super tranquilos um com o outro. E aí, próxima cena, BL, ela já é muito depois do Wei Yuxan causar a morte ali, de um monte de cultivadores, da morte da irmã do Wei Yuxan, que é a Zhang Yangli, do Zhang Yang ficar totalmente furioso de tentar matar o irmão dele, do Wei Yuxan perder completamente o controle ali, perder totalmente o controle emocional e a concentração ali, meter as emoções e se entregar completamente à energia maligna, né, a cultivação demoníaca, ele não consegue controlar os poderes dele, e ele faz um monte de coisa ali, só que uma coisa que eu posso comentar com vocês é que o Wei Yuxan, ele fica muito ferido, né, e muita gente quer a morte dele. O Wei Yuxan meio que tá quase morrendo ali, né, o pessoal tentando matar ele e tal, o Lan Zhan, tipo, segura ele no colo ali e já voa com ele pra muito longe, né, e nisso vale lembrar que o Wei Yuxan já tá muito ferido, muito esgotado, porque ele usou muito da cultivação demoníaca, né, o Lan Zhan leva ele para a colina de sepultura, né. Uma coisa que eu posso comentar com vocês também, pra deixar essa cena ainda mais tranquila de vocês entenderem, é que durante toda a treta que o Wei Yuxan tem ali com o mundo da cultivação, o Lan Zhan cabe do lado do Wei Yuxan, principalmente quando ele descobre que nada daquilo ali é culpa do Wei Yuxan, entendeu, são as pessoas que temem ele, as pessoas temem o poder dele, ao mesmo tempo as pessoas têm muita inveja do que ele é capaz de fazer, e eles meio que tentam se livrar dele, né, mas o Lan Zhan, ele, tipo, ele não fica do lado dos cultivadores, tipo, se ele não tenta matar o Wei Yuxan, não, ele, tipo, ele fica ali sem interferir tanto, né, ele só interfere realmente quando as coisas estão muito feias mesmo, e ao mesmo tempo a interferência dele, ela é muito mais calma, né, ele não consegue machucar o Wei Yuxan, então, por mais que eles brigam ali um pouquinho, né, ele não consegue, ele não consegue machucar o Moza na vida dele, né. Gente, que nisso, o Wei Yuxan, ele usou muito da cultivação demoníaca, ele tá muito ferido, então ele tá morrendo, né, que quem tá ali com ele é o Lan Zhan, né, tanto que quando ele volta à vida, ele nem se lembra que teve essa parte, né, que o Lan Zhan, ele enfrenta o mundo da cultivação inteira, ele quebra todas as regras da seita Guzuzlan, ele, inclusive, fere mais de 30 discípulos da seita dele, e é por isso também que, vou explicar pra vocês uma coisa aqui de uma vez, é que o Lan Zhan, ele tem muitos ferimentos nas costas dele, né, porque ele foi punido ali por cada cultivador que ele machucou da seita Guzuzlan, porque ele não permitiu ninguém chegar próximo do corpo do Wei Yuxan. O Lan Zhan, ele acaba sendo dominado ali, e aí o corpo do Wei Yuxan meio que some. Mas, assim, no geral, o Lan Zhan protege o corpo do Wei Yuxan, ele protege o Moza dele, porque nesse momento o Wei Yuxan ainda tá vivo, né, ele não tá consciente, mas ele tá vivo, e aí ele meio que enfrenta os cultivadores inteiros ali, Lan Zhan maravilhoso, ele enfrenta Deus e o mundo pra proteger o Moza dele, gente. Fenomenal. E, bom, as tristes da novel é uma cena que você quer chorar de desespero, porque o Wei Yuxan, ele morre, né, e o Lan Zhan fica com arrependimento dentro da vida dele, inclusive o Lan Zhan fala que o único arrependimento que ele tem na vida dele é ele não ter ficado do lado do Wei Yuxan, né, tudo bem que não interferiu muito com os cultivadores e tal, mas ele também não ficou do lado do Wei Yuxan como ele queria ter ficado, né, ele percebeu que ele queria ficar do lado do Moza dele, da pessoa que ele gosta, e aí essa é uma das cenas mais tristes da novel, inclusive ela foi cortada da série, né, porque o contexto cortado dela é um contexto BL, então os produtores e os escritores não conseguiram montar alguma coisa que seja semelhante, sem tomar a censura da China, né, gente. Então qual que é essa cena, então? Realmente, gente, depois da morte do Wei Yuxan, o Lan Zhan fica totalmente arrasado, totalmente deprimido ali, ele se entrega totalmente, ele fica ali três anos ali com refinamento, né, tentando melhorar o cultivo dele, mas ao mesmo tempo ele tá tentando lidar com essa perda, né, ele tá tentando lidar com a perda da pessoa que ele ama, né, e nisso, gente, é o tudo do Wei Yuxan meio que desaparece, sabe, desaparece a espada, desaparece a falta dele lá, que ele usa pra fazer a cultivação do Monika, as roupas daí, tipo, tudo some, e aí não sobra absolutamente nada pro Lan Zhan pra ele poder se lembrar do Wei Yuxan. Então o Lan Zhan, no nível de desespero dele ali, não querendo ter alguma coisa pra se recordar da pessoa que ele ama, né, ele via um negócio de queimada dentro do peito dele, sabe, lembra que eu comentei com vocês que o Wei Yuxan, ele acaba ficando com uma cicatriz de queimada aqui no peito, por causa da desgraçada lá que tenta machucar a menina e ele se joga na frente dela. Então, gente, o Lan Zhan tá num nível tão desesperado ali, tentando ter alguma coisa que recorde ele, do Wei Yuxan, que ele enfia no peito dele o mesmo negócio de queimado que o Wei Yuxan tem, gente. Olha o nível de amor desse homem, meu Deus, gente. Gente, eu chorei muito nessa cena, gente, dá muita dó do Lan Zhan, cara, porque ele sempre foi uma pessoa solitária. Ele percebe que ele tava se apaixonando pela pessoa, ele foi se entregando seus sentimentos, ele descobriu que a pessoa tava na cultivação demoníaca e meio que teve que se afastar, mas aí depois viu o mundo inteiro se voltar contra essa pessoa e falar que essa pessoa que tá causando o inferno na Terra, que é a pessoa mais má do mundo, que lidar com tudo isso, mas assim, ele é muito perfeito, né? A última cena BL que acontece no passado, gente, ela acontece num passado bem, bem, bem distante. É muito antes do Lan Zhan começar a interagir com o Wei Yuxan, o Wei Yuxan começar a interagir com o Lan Zhan. Basicamente, gente, é quando tá tendo ali uma competição entre as seitas e o Wei Yuxan vê o Lan Zhan ali, né? E ele vê o Lan Zhan ali todo sério, todo sereno ali, segurando o arco dele, com a fita da testa ali, e eu acho que a obsessão do Wei Yuxan pela fita já começou a ir, entendeu? Que ele começa a perturbar o Lan Zhan, até que acontece uma treta ali, ele acaba puxando a fita da testa do Lan Zhan, né? E tipo, quando ele faz isso, tá todo mundo olhando, todo mundo fica tipo assim... Porque eu sei pra vocês que a fita do Clan Lan, ela simboliza isso, né? O autocontrole, a única pessoa que pode tocar na fita é você mesmo ou o seu cônjuge, né? Ou seja, a pessoa que você vai casar. E aí, o Wei Yuxan, tipo, ele do nada tira a fita ali do Lan Zhan, mano, e o Lan Zhan, tipo, olhando pra ele totalmente nervoso e todo mundo ali olhando pros dois. E aí, o Wei Yuxan, tipo, pedindo desculpas e falando que é só uma fita, não tem nenhum problema, sendo que tem todo o problema do mundo, né? Acho que a obsessão do Wei Yuxan pela fita do Lan Zhan começou aí, né? Quando eles estavam ali no começo da adolescência, né? Isso aconteceu muito tempo atrás. Bom, gente, essas foram todas as cenas BL da linha temporal do passado da novel, ok? Agora a gente vai para o presente e eu vou situar vocês na história do presente. Bom, como eu contei pra vocês, o Wei Yuxan, ele acaba morrendo, né? Ele acaba sendo ressuscitado ali 13 anos depois. Um jovem chamado Mo Shuang Yu dá o seu corpo pra ele para ressuscitar o Patriarque Ling, pra ressuscitar o Wei Wing e pra ressuscitar o Wei Yuxan, né? A mesma pessoa aí, já falei pra vocês. Cada pessoa aqui em GDC tem 3 nomes, 4, 5 nomes, enfim. Tem vários nomes, né? O motivo desse jovem trazer o Wei Yuxan de volta, o motivo de quem fez isso, toda essa treta ali, eu não vou contar, ok? Eu vou focar aqui no BL. Basicamente, bem resumidamente, o Wei Yuxan, ele é ressuscitado e o objetivo dele durante a jornada é matar 3 pessoas que atrapalharam a vida desse jovem que deu a vida ali pra ele ressuscitar. E aí, gente, o Wei Yuxan começa ali a jornada dele, né? Acontece um monte de treta ali, mas um monte de treta mesmo, uma confusão ali. O que acontece ali mesmo que vocês têm que saber é que eles meio que começam a lutar com uma estátua devoradoras de homens, né? É isso mesmo, né? É uma estátua que devora pessoas. E aí, os cultivadores ali estão tendo muito problema ali, o Wei Yuxan, ele começa a ajudar ali, principalmente porque o sobrinho dele, né? Que é o Jin Ling, ele tá meio que passando um perrengue ali quase morto ali pela estátua devoradoras de homens, né? Enfim, e aí o Wei Yuxan começa a tocar uma música, né? Ele começa a tocar ali, usar um pouquinho da cultivação demoníaca pra tentar controlar ali a estátua devoradora de homens, né? Só que quando ele faz isso, ele acaba chamando a atenção de duas pessoas muito importantes. A primeira é o Wei Ling, né? O Wei Ling, ele não foi morto ali no passado. O Wei Ling tava morto, mas na verdade, a Seita Lan Ling Jin tava tentando controlar ele, afinal de contas, ele é uma arma poderosa. E aí, o Wei Ling aparece ali e já sai matando ali a estátua devoradora de deuses e meio que o Wei Ling, ele tem uma grande fama, né? Ele é conhecido como General Fantasma. Ele também é muito forte. O que chama atenção à música é o Lan Zhan, né, gente? O Lan Zhan aparece ali e quando ele aparece ali, ele fica olhando o jovem Manchuan Yu. Dez segundos depois, ele já percebe ali que o Mozão dele tá de volta. Então, ele ficou 13 anos esperando o Mozão, mas finalmente o Mozão tá de volta. O Wei Yuxan tá ali do lado dele. E como que o Lan Zhan descobre, gente? Ele descobre, obviamente, pela música, né? O Wei Yuxan, ele acaba tocando uma melodia ali que é uma melodia que somente ele e o Lan Zhan conhecem, né? Ele não percebe que ele toca essa melodia, mas ele acaba tocando ela. Essa cena que vai revelar como que o Lan Zhan reconheceu o Wei Yuxan, ela é incrível, tá? Eu vou deixar pra detalhar ela quando chegar a hora dela, mas assim, eu já revelei aqui porque eu acho que não tem porquê eu esconder isso de vocês, né? Na hora que o Wei Yuxan descobre é uma das cenas mais românticas do livro. Ela é muito linda e eu vou detalhar ela pra vocês daqui a pouco, ok? O Lan Zhan aparece ali e aí também aparece o irmão do Wei Yuxan, que é o Zhang Cheng, que agora odeia ele porque ele acha que o Wei Yuxan é responsável pela morte da irmã deles ali. E aí ele até mete o chicote, o chicote espiritual ali no Mon Shan Yu, porque o Zhang Cheng, ele tem uma arma espiritual que é o Zidian. É um chicote elétrico, ele é lindo, inclusive, quando ele aparece na série, é lindo o efeito do chicote e ele consegue revelar se uma pessoa está possuída ou não. Então ele está desconfiado ali do homem, né? Se ele é o Wei Yuxan ou não e aí ele mete a chicotada ali nas costas dele, né? E aí não acontece nada porque o feitiço que trouxe o Wei Yuxan de volta ele é muito mais poderoso que uma simples possessão, né? E aí depois o Zhang Cheng ele meio que começa a tentar tirar a prova mais, então ele meio que tenta bater de novo, né? Só que aí o Lan Zhan já segura assim já tipo, já entra na frente do mozão dele, gente. E a partir daqui eu já posso comentar uma coisa com vocês é em questão, obviamente, do amor do Lan Zhan ele já está totalmente apaixonado pelo Wei Yuxan ele está se sentindo ali muito intenso, cara de ter a pessoa que ele ama de volta na vida dele e ao mesmo tempo o Lan Zhan ele tem um forte sentimento de lealdade, cara ele é muito leal ao Wei Yuxan ele está totalmente determinado a ficar do lado dele. E ele decide levar ali o Wei Yuxan para os recantos das nuvens, né? Ele nos recantos das nuvens eles acabam dormindo juntos, né? Tipo assim o Wei Yuxan dorme no quarto do Lan Zhan e aí meio que o Wei Yuxan está deitado na cama ali ele fica tipo Lan Zhan Lan Zhan você não vai vir para a cama? Lan Zhan sobe em cima da cama, né? E a partir do momento que ele sobe em cima da cama o Wei Yuxan já está ali já está sentindo alguma coisa também por ele, né? Ele começa a se aproximar do Lan Zhan ele vai chegando próximo do corpo dele e aí o Lan Zhan ele não consegue se segurar ele abraça o Wei Yuxan e os dois dormem juntos gente, eles dormem eles não transam quando eles vão transar eu vou avisar vocês mas não gente, aqui eles só dormem um no abraço do outro, né? Outra cena que eu vou comentar com vocês é que o Wei Yuxan acaba encontrando o Lan Zhan nu quando ele está ali nas fontes ali que melhora o cultivo, entendeu? Ele encontra o Lan Zhan nu ali e ele meio que fica olhando para o Lan Zhan nu e ele até tenta entrar na água tirando a roupa dele e aí o Lan Zhan meio que sentindo o Gaten que ele está tentando afastar só que ele é tipo o Wei Yuxan não para de comentar da beleza do Lan Zhan, entendeu? O cara é lindo pra porra esse é o nível que o Wei Yuxan comenta da beleza do mozão dele, né? depois disso, acontece um monte de coisa mesmo, gente mas é um monte de coisa são vários e vários capítulos até a gente começar a chegar assim apenas BR, né? Bom, o que eu posso comentar com vocês em relação a esses vários e vários capítulos é que o Lan Zhan e o Wei Yuxan expressões fiais do jeito que eles falam enfim, eles flertam ali só que o Lan Zhan entende mas o Wei Yuxan acha que eles não estão flertando então o Wei Yuxan tem isso também ele é lerdo pra caramba, gente o Wei Yuxan consegue ser mais lerdo do que o Tiny de Together The Series eu não estou zoando o Wei Yuxan é mais lerdo do que o Tiny enfim e a cena BR ela acontece quando o Wei Yuxan deixa o Lan Zhan bêbado, né? o Wei Yuxan gosta de fazer com que o Lan Zhan fica bêbado porque quando o Lan Zhan fica bêbado ele consegue fazer mais travessuras com o Lan Zhan ele até comenta isso que está na hora de fazer travessuras porque o Lan Zhan bebe e o engraçado, gente quando o Lan Zhan fica bêbado é que o Lan Zhan ele não aguenta uma gota de licor, né? que é o álcool ali e ele bebe e ele cai e dorme e aí tipo 10 segundos depois ele acorda ele está bêbado gente, é fenomenal os capítulos que o Lan Zhan está bêbado são muito engraçados são muito fofos são muito românticos é lindo você vai vomitar arco-íris com o que eu irei comentar com vocês o que acontece nesses capítulos que eles cortaram da série, obviamente censura não permite mas então a primeira vez que o Lan Zhan está bêbado acaba aparecendo ali o Wei Ning no local onde eles estão e aí quando ele aparece ele chama a atenção do Wei Yuxan e aí o Wei Xan encontra o Wei Ning ele meio que está ferido com uns pregos aqui na cabeça e o Wei Xan meio que começa a tirar os pregos dele só que vale recordar que nisso o Wei Yuxan deixou o Lan Zhan bêbado ali lá na casa entendeu só que do nada o Wei Ning voa a milhões de metros de distância porque o Lan Zhan já chegou na voadora já chegou metendo o bicudo e quando ele bate no Wei Ning ele fica olhando para o Wei Yuxan com uma cara extremamente nervosa ou seja o Lan Zhan sente ciúmes até de gente morta que está do lado do Wei Yuxan tá gente brincadeira na verdade bater no Wei Ning toda vez que ele aparece ali toda vez que ele está muito próximo do Wei é porque como eu contei para vocês no passado o Wei Ning estava ali totalmente doidão e ele machucou o Wei Yuxan então na verdade o Lan Zhan está preocupado com que o Wei Ning perca o controle e ele machuca o Wei Yuxan de novo ou seja ele está totalmente cuidando do mozão dele ele não quer que o Wei Ning fique tão próximo do Wei Yuxan mas aí o Wei Yuxan consegue acalmar o Lan Zhan e o Wei Ning acaba indo embora e os dois voltam para a pousada e nisso o Wei Yuxan percebe que o Lan Zhan geralmente costuma ser muito mais sincero quando ele está bêbado então ele meio que começa a fazer travessuras ele vira para o Lan Zhan e fala assim Lan Zhan se eu te perguntar qualquer coisa você vai me responder a verdade e aí o Lan Zhan vira para ele e responde hum e aí o Wei Yuxan começa a fazer um monte de perguntas ali mas o importante aqui para a gente é que o Wei Yuxan ele meio que começa a comentar sobre as pessoas tentar saber qual é o gosto do Lan Zhan qual é o tipo de pessoa que ele gosta e aí ele comenta para o Lan Zhan Lan Zhan o que você acha do Jian Cheng aí o Lan Zhan fica tipo olhando com uma cara mais esquisita aí ele até comenta de outro cara e aí o Lan Zhan vira para ele e fala tipo hum que nojo e aí o Wei Yuxan vira para ele e fala e o que você acha de mim e sabem o que que o Lan Zhan responde quando o Wei Yuxan pergunta o que ele acha dele e eu Lan Zhan e aí o Lan Zhan ele vira assim e fala meu gente mas foi um surto coletivo mas foi gente mas foi um surto que meu Deus eu passei mal juro para vocês quando o Wei Yuxan aponta para ele e eu Lan Zhan e o Lan Zhan responde meu morri eu comecei a morrer e esse capítulo é muito sensacional e aí depois o Wei Yuxan ele obviamente que ele não entende que o Lan Zhan está flertando com ele até que o Lan Zhan ele meio que começa a levantar ele começa a chegar mais próximo do Wei Yuxan e gente depois disso o Lan Zhan ainda puxa o Wei Yuxan para o abraço dele e fala para o Wei Yuxan que se ele quiser descobrir as coisas ele não tem que ficar prestando atenção no cérebro ele tem que ouvir as batidas do coração dele e aí ele meio que coloca o Wei Yuxan no peito dele para escutar o coração dele mano meu Deus gente Lan Zhan você matou o Fendal inteiro nesse capítulo você matou o Fendal inteiro tá e gente meio que o Wei Yuxan continua ali provocando um pouquinho o Lan Zhan e ele meio que está ali com a espada dele ali meio do lado e aí o Wei Yuxan vira para o Lan Zhan e encara ele com uma expressão sedutora e vira para ele e fala você quer Lan Zhan o Lan Zhan responde quero, eu quero e aí você realmente quer e o Lan Zhan responde eu quero, eu quero muito ou seja ele quer o Wei Yuxan só que aí o Wei Yuxan burro lerdo do caramba e acha que o Lan Zhan quer a espada que a espada dele está ali do lado do Wei Yuxan mas na verdade o Lan Zhan está olhando para ele e ele está perguntando se o Lan Zhan quer e o Lan Zhan respondendo o que quer mas assim o Wei Yuxan ele acaba não entendendo merda nenhuma de novo e aí o Lan Zhan fica lá com aquela cara de apaixonado e não acontece nada gente chega o momento que o Lan Zhan ele está tão ali não aguentando essa situação ele tem mais coragem e ele começa ali a mostrar os sentimentos dele obviamente que o Wei Yuxan é um lerdo e não entende porra nenhuma mas enfim gente com base a brincadeira entre eles ali vão avançando os fleixes vão avançando as provocações vão avançando do nada já se joga ali em cima do Wei Yuxan já carrega ele ali já joga ele em cima da cama e já sobe em cima dele e aí a gente fica tipo assim meu Deus meu Deus meu Deus e aí o Lan Zhan vira para o Wei Yuxan e fala são 9 horas vamos dormir por quê? porque a seita Guzuzan ela tem regra de horário para dormir então eles tem que acordar às 5 da manhã e dormir 9 da noite é sempre assim e aí dá 9 da noite o Lan Zhan dorme e aí dá 5 da manhã e o Lan Zhan acorda o relógio biológico da seita Guzuzan ele é bem perfeito gente é maravilhoso essa cena ela é ótima e aí a gente vai seguir aqui e aí acontece mais um monte de coisa na história até a gente chegar na próxima cena boys love que eu irei comentar agora nesse próximo capítulo novamente a gente está aqui com o Lan Zhan bêbado o Wei Yuxan embebeda ele de novo e ele meio que vai tentando arrancar ali as verdades do Lan Zhan só que dessa vez o Lan Zhan ele meio que está totalmente fora de controle ali aí o Wei Yuxan meio que tenta debochar dele ali também e provocar ele então ele meio que fica tentando tirar a fita da testa do Lan Zhan só que aí chega um momento que o Lan Zhan vira para ele encara ele firme ele mesmo tira a fita e amarra o Wei Yuxan com a fita tipo gente ele tira a fita da testa e amarra ela no pulso do Wei Yuxan e tipo ele amarra muito forte e aí depois sabe o que ele faz? ele segura o Wei Yuxan amarrado ali e sai levando ele para tudo qualquer canto então leva ele na rua leva ele na frente dos discípulos da seita Guzuzlan os juniors estão ali com ele também os juniors são os discípulos jovens ali da seita Guzuzlan o Lan Zhan é mestre enfim e o Wei Yuxan também ajuda enfim os meninos ali que eles treinam e aí tipo na frente de todo mundo o Lanangjin o cultivador mais renomado de todos está ali com o Wei Yuxan amarrado pela fita da seita Guzuzlan que você coloca ali na pessoa que você vai casar na pessoa que você ama no seu marido e aí ele pega ali amarra o Wei Yuxan e sai exibindo ele para Deus e o mundo entendeu? você tem que saber uma coisa esse homem é que é meu entendeu gente é maravilhoso obviamente que o Lan Zhan não fala isso mas o gesto dele quer dizer isso principalmente por causa da fita da seita Guzuzlan gente é bem um grito nessa cena meu Deus o Shang acaba conseguindo convencer o Lan Zhan ali para eles poderem voltar ali para o quarto e aí meio que o Lan Zhan já pega ele ali já sai e já arrasta ele para o quarto aí quando ele chega ali no quarto o Lan Zhan já bate a porta assim e aí o Wei Yuxan meio que está com um pouco de medo ali o Lan Zhan fica tipo olhando para ele e aí depois o Lan Zhan ele meio que perde a energia ele meio que cai e aí o Wei Yuxan vê essa oportunidade para tentar se desamarrar mas o Lan Zhan amarrou com muita força mas enfim ele consegue sim se soltar e nisso ele meio que começa a chegar mais próximo do Lan Zhan de novo e começa a fazer um monte de perguntas para ele novamente tentando descobrir algumas coisas ali algumas coisas o Lan Zhan responde algumas coisas não mas o que eu posso destacar aqui para vocês é que eles começam a flertar muito um com o outro ali até que chega um momento que eles meio que começam a se divertir e aí o Wei Yuxan vira para ele e fala Lan Zhan me pega e aí tipo ele começa a correr pelo quarto e o Lan Zhan começa a correr atrás dele gente é muito maravilhoso essa cena eles são dois bebês e aí chega um momento que o Lan Zhan realmente vira para ele e fala te peguei e aí ele segura o Wei Yuxan e joga ele na cama e aí nesse momento o Wei Yuxan ele já está totalmente apaixonado já está totalmente atraído ali pelo Lan Zhan e ele começa a passar a mão na boca dele e faz o Lan Zhan morder a boca dele e gente eles não se beijam mas assim o Wei Yuxan fica passando a mão na boca do Lan Zhan pede o Lan Zhan para passar a língua lentamente o Lan Zhan passa a língua lentamente ele vai chupando o dedo dele ali enquanto isso o Wei Yuxan pressionando o corpo do Lan Zhan contra o dele de um jeito muito mais forte e aí os dois acabam ficando juntos ali e o Wei Yuxan ele meio que começa a tentar meio que amedrontar o Lan Zhan ali né então ele vira para o Lan Zhan e fala assim Lan Zhan vou lamber seu rosto e aí o Lan Zhan meio que fica parado só esperando com que o Wei Yuxan comece a lamber o resto dele ele quer obviamente que ele quer mas o Wei Yuxan meio que está zoando ali só que aí depois ele meio que faz isso mesmo ele começa a lamber ali o Lan Zhan e ele começa a lamber os dedos dele lentamente daquele jeito bem provocativo ele vai lambendo os dedos do Lan Zhan ali depois ele próprio enfia os dedos dele na boca do Lan Zhan e o Lan Zhan vai lambendo os dedos dele ali depois o Lan Zhan ele acaba caindo ali na cama né tipo assim o Wei Yuxan acaba se sentindo muito, muito, muito muito atraído mesmo o coração dele está batendo muito rápido ali ele não está entendendo o que está acontecendo ali os dois acabam ficando ali juntos na cama e o Lan Zhan acaba meio que adormecendo ali né dá o horário para ele dormir ali e aí nisso o Wei Yuxan tipo está do lado dele ele começa a levantar ali fica encarando o Lan Zhan o belo rosto o rosto divino de Ang Jin ele dá um selinho no Lan Zhan e quando ele faz isso ele fica ainda mais confuso do que ele já estava porque ele não está entendendo de onde está vindo essa atração que ele tem pelo Lan Zhan e o que eu vou contar para vocês o Wei Yuxan já está totalmente assim já entendeu tudo e quer o Lan Zhan para ele entendeu mas assim ele ainda não está se sentindo preparado o suficiente para ter ali um relacionamento com o Lan Zhan para mostrar ali os sentimentos dele principalmente porque nesse momento aqui o Wei Yuxan ele fala nos pensamentos dele que sim ele gosta do Lan Zhan e ele quer o Lan Zhan para ele mas ele não sabe se isso é recíproco se o Lan Zhan realmente é ele para ele e gente sério é lerdo do caramba que eu não sei o que o que o Lan Zhan tem que fazer mais porque a partir do momento que você está falando de mil pessoas e você vira e fala enquanto a Mi e o Lan Zhan vira para você e fala meu gente sério não tem justificativa para a lerdeza do Wei Yuxan não mas uma das coisas que eu posso comentar com vocês para tentar justificar um pouco é porque o Wei Yuxan ele é uma pessoa que sofreu muito na vida cara ele teve muitas perdas e muitas perdas de pessoas que ele gostam então querendo ou não ele tem medo de desenvolver certo sentimento ali por novas pessoas porque ele tem medo de perder essas pessoas e ao mesmo tempo ele também tem um pouco de medo sim do amor então essa é meio que a justificativa para a lerdeza dele mas esse aqui sou eu teorizando e justificando porque as cenas eu vou contar para vocês o Wei Yuxan não entende porque ele é burro mesmo é isso é a vida a próxima cena BL ele já rolou toda a treta ali eles já estão ali inclusive lá na torre da carpa para confrontar ali o vilão da história que eu não vou contar quem é mas enfim eles já estão ali na torre da carpa e o Wei Yuxan é que dá uma de espinhão para poder tentar descobrir as coisas e para isso ele coloca o espírito dele dentro de um bicho de papel só que gente vale recordar uma coisa que enquanto ele está nesse espírito de papel ele começa a subir ali pelo corpo do Lanzan e mete um beijo na boca dele obviamente que o espírito do Wei Yuxan está ali e ele ainda dá meio que um sorriso assim e aí o Lanzan segura ele assim fala assim cuidado e aí ele meio que vai embora ali né gente e aí a gente já vai para a próxima cena gente aqui é papo entendeu a próxima cena o Wei Yuxan já é descoberto ele já está com toda a treta ali em relação às pessoas que estão ali na torre da carpa Lanzan Patriarca e Ling está de volta e aí eles me sugerem todo um alvoroço ali no mundo da cultivação porque o grande cultivador demoníaco está de volta os cultivadores começam a chegar super próximos para tentar matar o Wei Yuxan e o Lanzan ele não pensa um minuto ele já se joga na frente do Wei Yuxan e já começa a apontar a espada dele para todo mundo e tipo assim vocês hoje eu se aproximar para vocês dizer se eu não vou matar um aqui vocês fiquem bem longe do meu mozão o Wei Yuxan vira para ele e fala que ele não tem que lutar e o Wei Yuxan até comenta para ele Lanzan você pode se arrepender é só você falar que eu estava sob controle só que vale recordar que quando ele fala isso o Lanzan nem responde para ele só fica olhando para ele e aí tipo 10 segundos 20 segundos depois que está rolando toda a treta ali o Wei Yuxan entende o Lanzan não ia sair do lado dele ou seja a lealdade do Lanzan para o Wei Yuxan ela é extrema chegou no nível que sim o Lanzan até fala que o único arrependimento que ele tem ali na vida dele quando eles estavam ali na linha temporal do passado é que ele não ficou do lado do Wei Yuxan e ele nunca mais vai cometer esse erro ou seja gente o Lanzan não sai do lado do Wei Yuxan nunca mais e aí quando está ali todo mundo da cultivação querendo matar o Wei Yuxan o Lanzan já se joga ali na frente de todo mundo já segura o Wei Yuxan assim no colo já joga ele em cima da espada e sai voando com ele no colo ali enquanto o Wei Yuxan está no colo do Lanzan ali ele se acomoda todo ali ele fica olhando para o Lanzan e fica tipo assim eu realmente amo essa pessoa entendeu mas ele acha que não é recíproco vai entender a próxima cena ela também é muito bonita eles conseguiram fugir da torre da carpe eles estão ali numa floresta nisso que eles estão ali numa floresta o Lanzan fica tentando cuidar do Wei Yuxan tentando transferir energia espiritual para ele e aí o Wei Yuxan meio que fica olhando para o Lanzan ali e os dois ficam olhando um ao outro e a gente acha que eles vão acabar se beijando ali porque eles ficam olhando um para o outro com muita intensidade sabe como umas pessoas realmente apaixonadas mas o Wei Yuxan ele não consegue aguentar os ferimentos ali e ele acaba desmaiando quando ele acorda ele já na residência do Kanglo Zuzlan no recanto das nuvens eles estão ali foragidos do mundo da cultivação inteira que é a cabeça deles entendeu acontece mais um monte mais um monte mais um monte de coisa mas vamos logo para a nossa próxima cena que meio que está vendo ali o livro do Lanzan e quando a gente vê o livro do Lanzan ele tem um monte de marca texto com flores gente ou seja você lembra que eu contei para vocês para vocês guardarem na memória o Wei Yuxan tacar flores no Lanzan lá no passado naquele grande evento da Seita Lanling Jin todas as flores que ele recebeu do Wei Yuxan ele guardou e fez de marca texto meu Deus olha o amor desse cara como que o Wei Yuxan não percebe isso meu Deus o Wei Yuxan caramba a próxima cena é a cena mais fofa da novel uma das cenas mais lindas que é finalmente a cena onde o Wei Yuxan descobre como que o Lanzan reconheceu ele eu contei para vocês que é por causa da música mas eu irei explicar toda essa cena agora e revelar qual é a tal da música então vamos lá bom eles meio que tem que fugir dos recantos das nuvens porque o cultivador chega ali meio desconfiado com o Lanzan e o Wei Yuxan está refugiado lá na residência do Lanzan ele meio que chega lá e aí os dois tem que fugir e nisso o Wei Yuxan está ali com o burrinho dele que é o maçãzinha que é um verdadeiro protagonista de GDC o maçãzinha que é o burrinho coisa é que eles meio que encontram os coelhos ali eles meio que ficam brincando com os coelhos os coelhos só dão atenção para o Lanzan e o Wei Yuxan fica com ciúmes nossa por que os coelhos só dão atenção e fica fazendo carinho no coelho enquanto ele está ali na mão do Wei Yuxan gente olha o gesto de amor desse homem meu Deus e gente não para por aí porque depois o Lanzan ele carrega o Wei Yuxan ele segura o Wei Yuxan para a cintura e levanta ele e coloca ele em cima do maçãzinha simplesmente porque o Wei Yuxan pede Lanzan me coloque em cima do maçãzinha nem precisa pedir o Lanzan já está segurando na cintura dele já levanta ele o Lanzan é muito forte já coloca ele em cima do burrinho dele e os dois meio que começam a descer a montanha ali uma coisa que eu posso comentar com vocês é que o Wei Yuxan ele acaba se sentindo um tanto como nostálgico porque ele recorda de uma cena ele teve ali com os pais dele a última cena que ele lembra que ele estava ali em cima de um cavalo e aí o pai e a mãe dele estavam ali junto com ele e aí ele meio que fica tentando pensar isso com o Lanzan né gente sim ele imagina ele e o Lanzan com uma criança mano gente é incrível é incrível porque chegou no nível onde o Wei Yuxan já percebeu ali o grande amor da vida dele a pessoa que ele quer passar o resto da vida dele junto ele quer ter uma família com o Lanzan e nessa cena o Wei Yuxan ele está imaginando isso ele fica olhando para o Lanzan ali do lado dele com aquela cara séria mas aquele homem belo perfeito ali do lado dele o pessoa que ele totalmente está apaixonado e ele fica imaginando hum só falta uma coisa para essa cena ficar completa né está faltando um pequenininho uma criança ou seja a gente imagina ali que ele e o Lanzan tenham ali uma criança ali ai gente eu fico todo bobo que é muito fofo meu Deus eu explodi arco-íris nessa cena maravilhosa e ai depois ele acaba conseguindo conversar com o Lanzan ali começa a perceber como que o Lanzan reconheceu ele e ai o Lanzan não quer contar isso para ele ele quer que o Wei Yuxan lembra uma coisa que eu comentei com você que o Wei Yuxan ele tem uma memória muito fraca então muitas coisas do passado ele acaba não lembrando e ele não lembra mesmo tá gente não é porque ele é lerdo não é porque ele não lembra mesmo a memória dele é muito rica o Wei Yuxan acaba comentando ali o Lanzan aprimorando as coisas que ele fala para fazer com que o Wei Yuxan chegue no raciocín que ele queria e ai sim o Wei Yuxan descobre que o motivo do Lanzan ter reconhecido ele na hora foi por causa da música o Lanzan comenta para ele que ele tocou uma melodia que somente os dois conhecem porque é uma melodia que o Lanzan criou ele criou uma música para o Wei Yuxan quando eles estavam na caverna olha o nível de amor desse homem gente juro na hora que o Wei Yuxan estava com febre e ele pediu para o Lanzan para ele o Lanzan criou uma música uma música só para o Wei Yuxan e cantou e sabe qual que é o nome dessa música gente a música chama Yuxan vou deixar um pouquinho dela aí para vocês eu vou deixar o link para vocês escutarem a música completa num vídeo muito legal um vídeo com animação muito bem feito aqui na descrição do vídeo corre lá e assiste gente eu deixei um pouquinho dele aí para vocês gente é incrível o Lanzan criou uma música para ele e ai o Wei Yuxan até comenta como é que a gente vai batizar essa música só que eles não falam em Yuxan eles acabam não decidindo o nome da música mas no final a música representa sim o amor deles e é sensacional gente é um ótimo eu morri nessa cena o que que acontece gente eles acabam conseguindo descer a montanha ali e eles acabam meio que escutando uns barulhos ali deu uma treta em relação aos cadáveres os cadáveres levantou tudo ali de novo está dando tudo errado só que eles acabam ficando escondidos ali em uma fazenda e essa é uma cena BL por isso que eu vou comentar com vocês o que que acontece eles estão escondidos ali no feno o Wei Yuxan ele deu uma oportunidade ele se joga em cima do corpo do Lanzan então o Lanzan está deitado por baixo o Wei Yuxan se joga em cima do corpo dele ele meio que fica provocando o Lanzan ali fletando intensamente com ele mesmo e aí o Lanzan meio que não aguenta ali a explosão de sentimentos que está dentro dele ele já segura ali na cintura do Lanzan e já vira ele já fica por cima dele e ele fica encarando o Wei Yuxan ali enquanto os dois ele está deitado ali no feno o Lanzan começa a provocar ele ainda mais ele fica chamando o Lanzan de Lan Angege que é como se fosse irmão mais velho ou o jeito que o Wei Yuxan chama o Lanzan Erge gente é muito maravilhoso ele fica falando isso por Lanzan e o Lanzan vira para ele e fala Wei Yuxan para Wei Yuxan para o Lanzan estava assim o Gabe chegou no nível 8000 entendeu assim o Lanzan teve que resistir teve que resistir muito para não pegar o Wei Yuxan e fazer tudo que ele queria fazer ele ia agora entendeu mas assim ele acaba não fazendo nada não os dois meio que só ficam um olhando para o outro ali e flertando do jeito que eles flertam de sempre né a próxima cena BL ela já acontece bem depois da treta ali na colina da sepultura para quem viu a série sabe que é nessa treta aí que o Wei Yuxan meio que revela quem é o grande vilão da história e tenta fazer com que o mundo da cultivação acredita nele né enfim acontece uma grande batalha e nessa batalha o Wei Yuxan ele acaba ficando muito ferido muito cansado muito esgotado espiritualmente e como deu problema ali com todos os cultivadores eles decidem ali tentar repor a energia na residência mais próxima que é o Pierre Lotus então vai todo mundo ali no barco para poder ir para o Pierre Lotus e nisso gente a cena BL é o seguinte o Wei Yuxan e o Lanzan juntos na cabine né só os dois ali estão na cabine e aí meio que o Wei Yuxan fecha a porta ali ele tranca a porta ali fica com o Lanzan na cabine provoca ele igual um maluco ali só que aí depois ele meio que começa a não ter mais energia o suficiente aí ele vira para o Lanzan e fala Lanzan empresta seu ombro e aí ele deita no ombro do Lanzan e aí depois ele meio que continua chegando mais próximo dele ali e está nele enquanto ele coloca ele numa posição muito mais confortável o Lanzan faz isso com o Wei Yuxan obviamente que o Wei Yuxan é o Wei Yuxan né gente ele não perde a oportunidade então quando ele está deitado ali bem próximo do mozão ele começa a fingir ali e ele fica tentando puxar a fita da testa dele né gente e aí nesse momento o Lanzan já até desistiu ele até deixa o Wei Yuxan brincar com a fita dele ali porque ele fica tipo assim ah tá bom ele tem paro pela minha fita deixa ele pegar a minha fita ele também fingindo que ele está adormecido ali fingindo que ele meio que está sonolento ali e o Lanzan acaba ficando com dó dele também gente maravilhoso né e outra coisa que eu posso comentar com vocês é que o Wei Yuxan ele fica muito feliz de estar ali nos braços do mozão dele né e aí na próxima cena eles já chegaram ali no Pier Lotus e aí o Wei Yuxan meio que quer mostrar pro Lanzan como que foi a infância dele né fazer um tour ali pelo Pier Lotus os locais que ele mais gostava onde ficar e eles meio que começam a ter um monte de cenas fofinhas um monte de cenas de causalzinho mesmo um monte de cenas românticas ali eles acabam comendo ali uma empada juntos ali enfim o Wei Yuxan está assim determinado com o casalzinho com o Lanzan ali eles acabam chegando numa floresta e nessa floresta o Wei Yuxan ele se recorda que ele gostava muito de subir nas árvores na infância dele né e aí ele nem pensa duas vezes mano ele sobe na árvore e aí quando ele sobe na árvore o Lanzan meio que fica olhando pra ele de um jeito um tanto quanto confuso mas enfim ele permite com que o Wei Yuxan suba na árvore e aí o Lanzan chega bem próximo do gato só olha pro Lanzan ele só fica pensando e realmente será que essa pessoa irá me pegar? realmente será que eu encontrei a pessoa que vai me pegar que vai cuidar de mim? e aí o Wei Yuxan se joga da árvore cara e quando ele se joga da árvore o Lanzan nem pensa duas vezes mano o Lanzan já abre os braços assim na hora que ele pega o Wei Yuxan ele segura o Wei Yuxan ele puxa o Wei Yuxan mais próximo do peito dele e aí nesse momento o amor dos dois floresceu e muito cara nesse momento aqui o Wei Yuxan ele declara sim que ele ama o Lanzan mas na mente dele tá ele não fala pro Lanzan não ele fala ali na mente dele ele fala que ele se sentiu muito feliz ali por ter alguém que pegou ele né e aí o Lanzan abraçando ele ali e no momento que o Wei Yuxan tá muito feliz ali também mas um pouco também assustado né que ele se saltou da árvore ali ele tá com a cabeça deitada no peito do Lanzan e aí o Lanzan meio que deita ali nos dois e os dois ficam nesse abraço gostosinho ali gente é maravilhoso a próxima cena BL é uma das cenas que revela um dos grandes segredos de GDC o segredo que envolve o Zhang Cheng e o Wei Yuxan que eu não vou contar aqui mas o que eu posso comentar sobre a cena BL é que é o seguinte eles meio que voltam ali por Pierre Lotz e acontece um monte de treta ali e o Wei Yuxan meio que quer ficar sozinho ali com o Lanzan e eles meio que encontram ali o trau do Pierre Lotz onde tá ali enterrado a irmã do Wei Yuxan o pai do Zhang Cheng a mãe dele ali que também morreu e enfim aproveita isso pra agradecer né ele agradece ali a Madame Yu o tio e a irmã dele que ele realmente encontrou uma pessoa que gosta dele uma pessoa que se importa muito com ele e ele pede pra eles ali pra ele sempre poder manter o Lanzan do lado dele né que ele sempre quer ter o Lanzan ali na vida dele e ele fica muito feliz de ter o Lanzan ali e pede pra eles cuidarem do Lanzan pro Lanzan sempre estar ali pra ele porque ele gosta muito dessa pessoa e essa pessoa se importa muito com ele e aí tem que ter uma coisa em relação a casamento que meio que simboliza o casamento ali no universo de GDC e na China antiga né e o Wei o Zhang meio que faz isso enquanto o Lanzan tá ali do lado dele o Lanzan também faz e os dois nesse momento acabam se envolvendo ali com a quantidade absurda de sentimento que já tá entre eles e eles se beijam eles dêem um jeito de driblar a censura dele e os fãs entenderam que sim o Wei o Zhang e o Lan o Zin se casaram maravilhoso eles se beijam quando eles se beijam o Zhang Zhang vê e o Zhang Zhang é morta-mango homofóbico desgraçado mas enfim aí acontece mais um monte de treta mais um monte de treta mesmo no final o Wei o Zhang acaba se sentindo fraco novamente porque o corpo dele já tá começando meio que deteriorar o feitiço já tá começando deu prazo de validade digamos assim porque ele ainda não matou todo mundo que ele precisa e ele meio que cai nos braços do Lanzan tem uma briga ali com o irmão dele o Wei o Zhang vira pro Lanzan e fala o Lanzan vamos embora e o Lanzan tenta levar ele embora mas o irmão dele meio que tenta atacar o Wei o Zhang ali o Lanzan já defende ele já aponta pra ele já fala assim ó fica quieta aí que eu vou embora do meu mozão entendeu sai daí fica quieta aí aí depois o Wei Ming aparece acontece mais um monte de coisa ali mas assim o que eu tenho pra contar pra vocês é que o Lanzan consegue levar o Wei o Zhang embora ele leva o Wei o Zhang carregado né gente só que ele adora carregar o mozão dele próxima cena eles já tão ali no barco fugindo do Pierre Lotus e nisso o Wei o Zhang tipo tá deitado no colo do Lanzan teve essa cena na série também acontece mais um monte de revelações nessa cena mas a parte BL que eu posso comentar com vocês em relação a preocupação do Wei o Zhang porque o irmão dele meio que ofende ali o Lanzan e o Wei o Zhang tipo nem tá preocupado com a saúde dele não só tá preocupado do jeito que o Zhang Zhang tratou o Lanzan principalmente porque ele tá com medo do Lanzan se afastar dele cara chegou num momento que eu acho que o Wei o Zhang ele não conseguiria viver se o Lanzan ficar longe dele ele não consegue suportar a ideia do Lanzan se afastar dele qualquer motivo que seja então ele tenta fazer de todas as maneiras possíveis com que o Lanzan fique ali perto dele obviamente que o Wei o Zhang você não precisa se preocupar porque o Lanzan também não vai se afastar de você e eles meio que até começam a roubar flor de lótus e o Wei o Zhang vira e fala pra ele é verdade uns dos princípios da seita dos Lanzan falam que não pode roubar e o Lanzan meio que olha pra ele sorri ele pega a flor de lótus e vira pra ele e fala assim só dessa vez ou seja pelo meu mozão ele quebra as regras entendeu pelo meu mozão ele sempre quebraria as regras o Wei o Zhang e aí o Wei o Zhang fica sorrindo pra ele maravilhoso gente a partir disso na série eles cortam basicamente tudo vou comentar pra vocês agora porque são especificamente cenas boys love e são cenas sensacionais é maravilhoso a primeira cena é que o Wei o Zhang consegue deixar o Lanzan bêbado novamente só que aí nesse momento o Lanzan ele tá no nível de bêbado ele consegue deixar o Lanzan bêbado novamente mas meio que eles já descobriram tudo o que eles querem o Lanzan meio que começa a arrastar o Wei o Zhang pela cidade ali nesse momento o Lanzan ele se joga ali de um jeito ele tenta aproveitar a infância que ele nunca teve o que o Wei o Zhang comentou pra ele enquanto ele estava no Pier Lotus que ele gostava de subir em árvore que ele gostava de riscar o nome dele nos muros que ele gostava de fazer umas travessuras ali o Lanzan começa a fazer isso com ele e aí ele arrasta o Wei o Zhang pra fazer as travessuras e o Wei o Zhang meio que não entende nada só que aí o Lanzan ele chega no nível além entendeu o Lanzan rouba a galinha e depois ele pega a galinha entrega pro Wei o Zhang também um significativo de romance cara assim na China antiga o noivo presenciava a noiva com uma galinha né com algum animal e gente o Lanzan meio que pega a galinha entrega pro Wei o Zhang gente isso acontece na série inclusive né mais uma jeito aí deles dribrarem a censura né maravilhoso e aí além disso gente a gente vê ali o Lanzan saindo escrevendo o nome dele fazendo até umas travessuras ali que a gente fica tipo assim realmente quem tá aqui é o Lanzan mesmo aproveitando toda a infância que ele não teve principalmente ele tá do lado do Wei o Zhang ali ele se sente muito mais a vontade de tentar ser outra pessoa e aí a parte BL que eu posso comentar pra vocês em relação é que o Lanzan escreve o nome dele no muro deixa um espaço pro Wei o Zhang escrever o nome dele também e aí depois meio que ele faz um formato de coração ali e o Wei o Zhang meio que não entende nada e aí depois o Lanzan desenha duas pessoas se beijando dois homens se beijando e mesmo assim o Wei o Zhang não entende a indireta do Lanzan e gente não tem como né lerdeza do caramba mas assim no final o Wei o Zhang acaba conseguindo convencer o Lanzan a voltar ali pra pousada né e ele fica tentando ali enquanto o Wei e Ning tem que lidar ali com todos os problemas que o Lanzan fez ali né porque o Lanzan além de roubar galinha ele rouba fruta ele destrói as propriedades ali escreve o nome dele ali enfim o Wei Ning que vai ter que limpar isso tudo aí né tadinho do Wei Ning mas a próxima cena eles já estão ali na pousada e gente essa é a primeira cena explícita desse casal então vamos lá vamos comentar pra vocês o Lanzan ainda tá bêbado e aí o Wei o Zhang começa a falar bom Lanzan você se sujou todo na lama ali só na hora de você tomar um banho né ele meio que prepara um banho para o Lanzan e aí na hora que o Lanzan tá tomando banho ali o Wei o Zhang começa a chegar meio próximo dele ele tenta resistir mas ele não consegue ele começa a chegar próximo do Lanzan ali e ele finca encarando o Lanzan e ele meio que começa a passar a mão no corpo do Lanzan e enquanto ele tá passando a mão no corpo do Lanzan ele olha pra ele de um jeito muito provocante e aí nesse momento o sentimento dos dois explodem com muita força o Lanzan segura o Wei o Zhang e já puxa ele pra banheira e na hora que ele puxa ele pra banheira ele senta ele no colo e já começa a beijar ele loucamente que ele puxou o Wei o Zhang pela banheira ele fica beijando ele loucamente grosseiramente inclusive empolgando demais ele meio que dá um soco que quebra a banheira inteira entregando aos sentimentos que o Wei o Zhang causa nele eles se pegam ali com muita vontade inclusive eles se masturbam pela primeira vez eles tocam um no membro do outro então o Wei o Zhang masturba o Lanzan ali e o Lanzan masturba ele também e aí depois disso o sentimento entre eles fica cada vez mais confuso o Wei o Zhang ele não consegue lidar com isso e aí ele meio que começa a se afastar do Lanzan e o Lanzan também não tá entendendo porque o Wei o Zhang se afasta dele e ele não entende o que aconteceu ele também acha que ele envergonhou o Lanzan e principalmente porque o Lanzan meio que bebeu então ele acha que isso só aconteceu porque o Lanzan tá bêbado então de uma certa maneira o Wei o Zhang meio que ele pensa que ele abusou demais do jeito que o Lanzan tava e o Lanzan fica olhando pra ele totalmente confuso tipo assim não vem cá meu queridinho papai te ama entendeu? mas enfim os dois acabam se afastando um ali do outro outra coisa também mais apaixonado que o Lanzan esteja ele também tá se sentindo um pouco de culpa né principalmente em relação a seitas as regras da seita dele ele acaba sempre lembrando disso então ele acaba se sentindo um pouco culpado sim mas ele se sente muito mais chateado pelo jeito que o Wei o Zhang se afasta deles finalmente tem um contato tão íntimo desse jeito né mas enfim um monte de coisa mas é um rolê muito grande e aí a gente já tá aqui no final da história né onde tá ali aquela treta no templo ali da deusa lá onde tá ali o vilão da história e o irmão do Lanzan ali toda aquela confusão ali é nos últimos episódios da série inclusive né nos últimos capítulos da novel também através do vilão e através do irmão do Lanzan Wei o Xi'an ele finalmente percebe ele finalmente tem certeza dos sentimentos do Lanzan porque o irmão do Lanzan né que é o Lan Xixen ele é o maior cupido de Lan Xixen então ele acaba jogando as verdades ali na cara do jovem mestre Wei né e ele tá no caso Lan Xixen cordialidade uma formalidade que é assim de brilhar os olhos o homem que não perde a compostura totalmente educado totalmente calmo ali totalmente sereno perfeito mas enfim ele acaba comentando com ele jovem mestre Wei você não percebeu os sentimentos do Lanzan até hoje meu querido pelo amor de Deus vamos acordar aí e aí o Wei o Xi'an vira pra ele e fala não eu realmente não entendi alguém me explica por favor gente leitor a gente tá pensando mano eu não tô acreditando o Lanzan desenho com tudo o que aconteceu ali o desgraçado ainda não entendeu mano meu Deus o Wei o Xi'an até onde vai eu sou lerdeiro mas finalmente gente ele acorda o Lan Xixen acaba falando com ele que tudo bem que ele não tá relembrando ali nisso o Lan Xixen explica pra ele tudo que eu expliquei pra vocês sobre o Lanzan carregar o Wei o Xi'an até caverna e lutar com a cultivação inteira pra poder defender o corpo do mozão dele e depois ele ter ficado ali de luto durante muito tempo e também uma das coisas que ele já revela que eu já podia ter revelado pra vocês mas eu deixei pra falar no final é que o hobby a roupa da seita Guzuzlan na novel ela é um azul meio claro o Lanzan ele usa branco por quê gente? porque o branco na cultura chinesa é a cor do luto então o Lanzan tá em luto o tempo inteiro porque ele só usa branco ele tá em luto pelo mozão dele que é o Wei o Xi'an meu Deus o Wei o Xi'an mas enfim o Wei o Xi'an acaba descobrindo ele acaba percebendo finalmente que os sentimentos do Lanzan por ele é real e nisso gente vale recordar que o Wei o Xi'an ele é lerdo em relação aos sentimentos do Lanzan mas nesse momento em relação aos sentimentos dele ele já entendeu ele já entendeu que ele ama o Lanzan e ele meio que fica desesperado ali tentar chegar próximo do Lanzan e aí o vilão até comenta com ele ué você não precisa fica calmo o seu Lanzan tá aí ele vira pra ele e fala seu Lanzan tá aí ou seja gente até o vilão da história Shippa Yang e Xi'an então é fazer o que né e aí gente quando o Lanzan aparece acontece mais um monte de treta ali mas eu vou comentar pra vocês é o seguinte o Wei o Xi'an e o Lanzan conseguem ter uma oportunidade de conversar e na hora que eles estão conversando a primeira coisa é que o Wei o Xi'an abraça o Lanzan ali com muita força depois ele encara o Lanzan e ele assume tudo mano e a declaração dele é a declaração mais bonita que eu já vi numa história é muito linda ele vira pro Lanzan e fala que mais cedo ele realmente queria o Lanzan ele realmente queria transar com ele ele realmente queria beijar ele ele fala que ele quer o Lanzan pra sempre ele quer o Lanzan ali do lado dele ele fala que ele ama muito o Lanzan ele e Lanzan qualquer coisa qualquer coisa que o Lanzan queira fazer com ele ele está disposto ali a fazer ele fala sempre ter ali o Lanzan na vida dele ele realmente ama o Lanzan que ele qualquer coisa Lanzan ou seja qualquer coisa tem que ter o Lanzan ali entendeu ele quer o Lanzan ali pra sempre e ele fala que quer ir numa caçada noturna com o Lanzan pra sempre e isso no universo De GDC, gente, é um pedido de casamento A pessoa ser o seu parceiro De caçada noturna pra sempre É a pessoa que você vai ficar pelo resto da sua vida Ou seja, ele meio que pediu o Lanzan em casamento E aí nesse momento O Lanzan percebe ali que sim É tudo real e ele nem pensa duas vezes Ele cala o E.R. Chang com os lábios Começa a beijar o E.R. Chang ali Com muita vontade, os beijam ali Apaixonadamente, enquanto tá todo mundo assistindo O vilão da história meio que para o rolê Pra ficar acompanhando o Yang e o Chang É maravilhoso, tá? Até o vilão da história É sensacional o nível desse casal E aí essa declaração, mano, se ela fosse pra série A gente ia morrer, porque os dois atores Têm uma química tão alta Ela é tão incrível, cara, é uma declaração tão perfeita Que, gente, meu Deus, mano, eu queria muito ver isso Na série, né? Mas enfim, a censura não permite Depois que ele beija ali o Lanzan E o Chang ainda continua, cara, ele fala pro Lanzan E fala assim, Lanzan, eu quero você Lanzan, tem que ser você, entendeu? Você é o único, você é especial, você é o grande amor Da minha vida, entendeu? E aí o Lanzan vira pra ele, eu sinto mesmo E aí depois os dois começam a se abraçar ali Se beijar de novo E ele só fica todo bobo Porque é muito fofo Muito, muito doce É muito fofo ali E aí depois dessa declaração Começa o resto do rolê ali Com o vilão e tal E a gente parte para a próxima cena Bele Aqui, meus queridos Ela é bem, bem, bem quente É, o eu e o Chang e o Lanzan falam Que eles estão perdendo o tempo ali Esperando a resolver ele E a treina E meio que eles vão embora ali E quando eles conseguem ficar sozinhos ali, mano Eles nem pensam duas vezes Eles começam a se pegar com muita vontade Vale lembrar que o eu e o Chang começam a provocar muito o Lanzan E os dois começam a se pegar ali E se beijar E morrer a parte meio que do sádico Que o Chang contra o Lanzan Eles tem um pouco de masoquismo ali Eles gostam da dor Então os dois gostam ali A dor dá prazer pra eles E eles se pegam ali Eles se transam ali com muita vontade Só que uma coisa que eu posso comentar com vocês É que parece que o eu e o Chang não entendia Ele achava que o sexo entre homens Ele só ficaria no beijo e no boquete, né? Porque ele meio que faz moral ali no Lanzan E acha que não ia ter penetração E iludido Porque o Lanzan já pega ele ali Já pede permissão ali Não é estúpido nem nada Tudo totalmente com sua sentida ali E ele une o corpo dele ao eu e o Chang, né? Então eles começam a transar ali De penetração mesmo E eles vão se beijando ali Eles vão transando ali Com muita, muita, muita força mesmo Uma passiva um tanto quanto diferente, né? Porque, tipo assim Ele, mano, ele se joga em cima do Lanzan E ele fica quicando nele ali o tempo inteiro Ele adora ser a passiva ali Ele quer o Lanzan o tempo inteiro pra ele Inclusive ele fala pro Lanzan Lanzan, se você quiser me comer todo dia, pode Entendeu? E aí o Lanzan vira pra ele e fala Todo dia E o Eu e o Chang fala Todo dia A partir disso o Eu e o Chang condenou o cu dele, gente Porque vai ter que ter culpa Aguentar sim, gente Porque sim O Lanzan cobra Todo dia É todo dia Todo dia eles transam Gente, é maravilhoso, mano Ah, eu não ganhei Tá, é maravilhoso Depois disso Depois que eles transam ali Acontece ali as declarações entre eles ali Aquele jeito fofo ali A história Mas calma Mondas Uchi GDC Grande Master of the Money Quando te vejo Tem muitos extras E nos extras Tem cenas boys loves Incríveis, cara Muito boas Que nenhuma delas foi pra série A primeira cena É um dos capítulos mais polêmicos De GDC É um dos capítulos que algumas pessoas Fingem que ele não existe O famoso capítulo do incesário Lanzan descobre um acessório ali Que permite com que eles visitem Os sonhos das pessoas, né? Esse capítulo Ele é muito polêmico As pessoas acham que ele foi desnecessário Agora eu vou tratar de um tema Muito sensível Eu confesso que Quando eu li esse capítulo Eu meio que não tava entendendo O que tava acontecendo Só que meio que eu fiz um comparativo ali Só que esse comparativo Eu não vou falar aqui Porque vai ter milhões de pessoas me atacando Então eu vou falar bem por cima aí O que que acontece nesse capítulo, ok? A gente tá acompanhando dois sonhos O primeiro sonho é do Wei Uxian Nesse sonho, gente O Wei Uxian e o Lanzan estão juntos Um tá no sonho do outro E aí o sonho do Wei Uxian Ele é maior coíris Sabe? Coisinha fofa ali Ele tá ali aposentado Do mundo da cultivação O Lanzan tá ali na casa Enquanto o Wei trabalha O Lanzan meio que cozinha ali pra ele O Lanzan é a dona de casa O Wei Uxian meio que o trabalhador Que vai pra fora Mas enfim Os dois tão ali Numa coisa mó fofinha ali Envelhecendo junto Ficando ali um do lado do outro O tempo inteiro E aí esse é o sonho do Wei Uxian Ele quer envelhecer Do lado do Lanzan ali Ele sonha se aposentar com o Lanzan E ficar pra ele Com o resto da vida E aí é muito fofo, inclusive Eu até sorri nessa cena, cara Maravilhoso O sonho do Lanzan Ele é bem mais polêmico Inclusive Eu tava até pensando Se eu ia colocar ele nesse vídeo ou não Mas eu disse que eu ia falar De todas as cenas Só que eu vou falar A gente volta ao passado aqui Primeira vez que o Wei Uxian Foi ali no Recanto das Nuvens Depois que ele já provocou o Lanzan ali E a gente tá vendo O sonho do Lanzan Basicamente o que acontece O Wei Uxian provoca o Lanzan ali De todas as maneiras possíveis E acontece aquele negócio ali Da revista Ele substitui o livro de estudo Pela revista pornô ali Só que no sonho O Lanzan ele perde totalmente o controle Ele segura o Wei Uxian O Wei Uxian meio que começa A debochar dele E aí ele até comenta Se o Lanzan sabe de alguma coisa Sobre a arte do sexo Ou uma coisa assim E o Lanzan vira pra ele E fala Quem disse que eu não sei E aí gente O Lanzan começa a abusar Do Wei Uxian assim O Wei Uxian tenta correr dele ali Segura o Wei Uxian ali E ele sim gente O Lanzan estupra o Wei Uxian Nesse momento sim O Wei Uxian e o Lanzan adulto Estão assistindo o Lanzan adolescente Estuprar o Wei Uxian adolescente O capítulo se torna ainda mais polêmico Porque o Wei Uxian Ele tá vendo o estupro dele E ele tá se divertindo Com o próprio estupro dele E ele até tira sarro sobre isso Enfim É um capítulo muito pesado Tentando falar pro Wei Uxian Não assistir E aí o Wei Uxian meio que Vira pra ele e fala Não Lanzan Tudo bem Entendeu O Wei Uxian vira pra ele e fala Que tal a gente fazer a mesma coisa Vamos lá Ele meio que começa a transar Com o Wei Uxian Enquanto o Wei Uxian adolescente Está sendo estuprado O Lanzan e o Wei Uxian adulto Estão transando ali Loucamente Né Esse capítulo Bem explícito mesmo O jeito que ela narra ali Claro ali Ela não esconde Que é um estupro E esse capítulo Você encontra ele Ilustrado cara Tem essas duas vertentes Quanto embaixo da biblioteca Está acontecendo ali O estupro em cima Está acontecendo ali O sexo apaixonado entre eles Entendeu É um pouco esquisito Confuso pra cara Mas enfim Depois eles transam Na vida real também Porque todo dia é todo dia E aí quando o Wei Ele acaba adormecendo ali De cansaço O incesário começa a agir de novo E joga o Wei No sonho do Lanzan Porque nesse sonho O Lanzan meio que Está parado ali Tentando pensar em alguma coisa Ali O Lanzan adolescente E o Wei Uxian Fica olhando pra ele assim E ele fica provocando O Lanzan adolescente E ele fica tentando Seduzir o Lanzan E aí o Lanzan meio que Não entende o que está acontecendo Só que aí depois Wei Uxian começa a fazer O que todo mundo Não pensou que ele ia fazer Gente Sim Wei Uxian ele provoca O Lanzan de uma tal maneira Que ele pega A espada do Lanzan Juro pra vocês Ele tira a roupa Pega a espada do Lanzan E usa ela como dildo Pra quem não sabe Como dildo Eu não sei nem se Pelo menos sei certo Pênis de borracha E aí Wei Uxian usa como isso A espada do Lanzan Então ele pega a espada do Lanzan E fica enfiando No buraquinho dele Gente Eu tenho fanart disso Eu achei que era mentira Quando eu vi Mas quando eu li esse capítulo E eu vi que o Wei Uxian Usou a bichinha Que é a espada do Lanzan Espada espiritual ali Toda a questão da honra ali E ele usou ela Pra se trazer ali Porque ele queria Que o Lanzan transasse com ele O Lanzan adolescente Não tava entendendo merda Nenhuma que tava acontecendo Enfim Ele acaba usando a bichinha ali Ele fica usando a bichinha ali O Lanzan adolescente Começa a perder o controle ali E sim Ele se joga em cima do Lanzan E eles começam ali A transar junto Todo dia é todo dia Então sim O Lanzan e o Wei Uxian Eles transam todo dia né Só que Wei Uxian Ele meio que tá tentando Deixar as coisas um pouco Mais apimentadas Digamos assim Só que o jeito que ela escreveu Faz errado Porque a cena Ela tá muito fofa Tá uma cena muito hot Uma cena muito empolgante ali Dos dois se agarrando ali Daquele jeito deles mesmo Um mordendo o outro Um beijando o outro E a gente não querendo ou não Tem gente na vida real Que gosta Sente prazer na dor né Enquanto tá ali no sexo Sente mais prazer Quando tem dor E Wei Uxian E o Lanzan O Lanzan é um casal assim Então sim O Lanzan morde Ele gosta O Lanzan morde ele de volta Enfim acontece ali As coisas ali Não sei O Lanzan meio que começa A falar pro Lanzan Pra eles brincarem Ele começa a pedir Pro Lanzan chegar mais próximo Dele e falar Ele vira pro Lanzan E fala Lanzan Vamos meio que brincar De estupro Sim gente Pede pro Lanzan Estuprar ele Fala isso de uma maneira Tanto quanto debochada E eu acho que isso Trouxe um hate Pro casal Que não precisava Cara Não sei porque A autora fez isso O BDSM Pra esse fetiche É o roleplay Gente O que que é isso? A pessoa sente prazer Não é consentido É uma cena É uma encenação De um ato Não consentido Gente Mas é tudo consentido O roleplay Ele não é um estupro Ok? E é isso que a autora colocou Só que ela em vez De falar que é um roleplay Ela fala estupro Ela usa a palavra estupro E isso incomoda Muita gente Com muita razão Vai pro extra Mais quente Da novel Que é um capítulo extra Lá do Toyon Que chama Do amanhecer Até o anoitecer Gente Eu não estou zoando O Lanzan E o Eushan Transam o tempo inteiro Esse sexo Ele é um pouco Mais forte Ele é um pouco Mais quente Também Quando a gente Tá lendo A gente fica tipo assim Meu Deus Por que? Porque o Eushan Ele tá determinado Ele chega ali De uma caçada Todo suja ali Mas ele quer dar Uma provocada Uma flertada Com o Lanzan E o Lanzan Pedindo ele pra tomar banho E aí o Eushan Fala que não E ele começa a chegar Próximo do Lanzan Começa a meio que Tocar no corpo dele Ele tenta se agarrar Com ele E o Lanzan Não é de ferro Afinal de contas Ele não resiste E aí ele se joga Em cima do Lanzan E aí ele já começa A beijar os dois Os dois já começam A tirar a roupa E aí já começa A rolar tudo ali E aí o Eushan Vira pra ele e fala Lanzan Eu quero que você faça Eu gemer muito E aí o Lanzan Meio que começa Fazer as coisas E aí o Eushan Vira pra ele e fala Mas eu acho Que algumas pessoas Não podem escutar Os meus gemidos Então que tal Dar o feitiço do silêncio O que é o feitiço do silêncio? Gente É um feitiço exclusivo Da seita Guzuzlan Que eles conseguem Fazer com que a pessoa Tenha a boca Meio que costurada Digamos assim Eles não conseguem Pronunciar som E aí pra pessoa Quebrar esse feitiço Tem que esperar meia hora Ou o cara da seita Guzuzlan Tem que retirar o feitiço Ou a pessoa Pra quebrar esse feitiço Ela acaba vomitando sangue Ela acaba se machucando inteira Enfim Ele quer que o Lanzan Usa o feitiço do silêncio Nele Ele fala pro Lanzan Lanzan Se você usar o feitiço Do silêncio em mim Não vão escutar os meus gemidos E aí você vai poder me foder É isso gente Eu não to zoando O Lanzan pede pro Lanzan Foder ele até a morte Então o que o Lanzan faz gente O Lanzan faz isso Ele não usa o feitiço do silêncio No Lanzan Mas ele começa a penetrar Ele ali com muita força Você vai penetrando E o Lanzan vai puxando O Lanzan cada vez mais forte Chega um momento Que o Lanzan Tá totalmente dentro dele Muitos fãs comentaram Que o buraco negro É o cu do Lanzan Porque vai ter espaço Pra aguentar o Lanzan A autora fala Que o pênis do Lanzan Ele é muito grande Mas enfim O Lanzan enfia ele todo Ele ainda vai além Ele fala O Lanzan vai mais Vai mais Vai mais E o Lanzan não querendo ir Porque ele sabe que se ele ir mais Ele vai machucar o Lanzan E o Lanzan puxa E puxa com muita força O Lanzan pra dentro dele E aí depois disso Ele meio que joga o Lanzan Em cima da cama E senta em cima dele Na hora que ele senta em cima dele Ele fica sentado No pênis do Lanzan E o Lanzan fica meio que parado ali E ele começa a se mexer Aos poucos E aí depois que ele chega No clímax ali E ele tenta sair do Lanzan O Lanzan não permite gente Ou seja Ele quer ficar sentado No pênis do Lanzan Ele fica sentado ali Parado ali Pelo menos uns 15 minutos E o Lanzan E o Lanzan meio que não tá Entendendo o que tá acontecendo E assim O Lanzan virando pra ele Fala mais profundo Mais profundo Mais profundo Ele vai jogando o corpo dele Cada vez mais No pênis do Lanzan Gente o Lanzan Meu Deus Amigo Você aguenta a dor Como gente E como que tem espaço No corpo pra fazer isso Mano não dá Mano é aí gente É muito engraçado esse capítulo Mano eu passei mal de rir Com o Lanzan Porque o Lanzan falando Já tá bom Você tá machucando E aí o Lanzan Vira pra ele e fala Bom até que tá doendo um pouco Eu tô sentindo meus intestinos Serem rasgados Mas eu gosto muito Então eu vou ficar aqui E ele fica sentado No pênis do mozão dele Até que chega um momento ali Que o Lanzan não aguenta mais A dor também já tá muito forte Né Se separando Depois desse sexo selvagem Que teve entre eles O Lanzan fala pro Eulxan Tomar banho E ele meio que carrega Uma banheira ali Coloca a banheira ali E o Eulxan entra na banheira E o Eulxan vira pra ele e fala Você não vai tomar banho E o Lanzan vira Hum melhor não Porque essa é a última banheira Da seita com os Lanzan E o Eulxan meio que começa A gargalhar de rir Ele vira pra ele e fala Ué Quem é o culpado Por destruir todas as banheiras O Lanzan fala Sim gente Toda vez que o Eulxan E o Lanzan tava tomando banho juntos O Lanzan perdia o controle Tava ali na empolgação ali Agarrando o mozão dele Beijando o mozão dele Com muita força Ele meio que dá um soco Só que o Lanzan é muito forte Ele encosta A banheira e quebra Então ele quebrou Todas as banheiras Na seita com os Lanzan Restou somente uma E aí por isso Ele decide não tomar banho Com o Eulxan ali Enquanto isso O Eulxan tá rachando de rir E obviamente que ele fica Provocando o mozão dele Maravilhoso inclusive Outra cena que eu posso Comentar com vocês O Lanzan O Eulxan E o pessoal ali Da Seita Guzuzan Tá tentando ajudar Uma pessoa a lidar Com um monstro ali Só que aí O Eulxan Ele fica provocando O Lanzan Enquanto ele meio que Tá falando com a pessoa ali E aí mano O Lanzan não aguenta não Já puxa o Eulxan Já senta o Eulxan No colo dele E aí enquanto o Eulxan Tá comentando ali Falando um monte de coisa séria Ele tá sentado ali No colo do mozão E o mozão tá alisando ele ali Gente fazendo carinho E o Eulxan E o Lanzan Eles não se escondem Eles tão cagando pra público Porque eles transam em público Transam sim Se pegam com vontade E é maravilhoso E eu amo É muito bom Vamos então pra última cena Da novel né Esse vídeo ficou muito mais longo Do que eu pensei Meu Deus gente Vamos lá É o seguinte É o capítulo 125 Ele é um capítulo Tanto quanto que se passa No passado Se passa num tempo Depois que o Eulxan Ele volta ali Dos recantos às nuvens Ele tá ali se divertindo Com os irmãos dele ali Nasceita o Mengjiang E nesse capítulo Ele acaba comentando Várias vezes Ele queria trazer o Lanzan Pra aceitar o Mengjiang Pra eles se divertirem juntos ali Ele tá preocupado Se o Lanzan tá sozinho ou não Obviamente ele fala Da beleza do Lanzan né Mas aí depois O interessante desse capítulo Torna ele muito fofo É a segunda parte dele Que aí na segunda parte dele A gente tá vendo o Lanzan O Lanzan sozinho ali Nasceita o Gozuzlan E ele meio que lembra Que o Eulxan falou pra ele Que ele queria levar o Lanzan Pra poder roubar Semente de Lótus Ali lá no Pier Lótus E aí o Lanzan meio que sente Sente muita vontade De fazer isso Ele sente também Muitas saudades do Eulxan E ele meio que vai tentando Procurar ali Semente de Lótus né E aí é muito engraçado O Lanzan tentando achar ali A semente de Lótus E quebrando as regras Da Aceita o Gozuzlan Pra poder pegar ali A semente de Lótus Só que daquele jeito Todo educado dele Todo sereno Todo sério dele Gente maravilhoso Só que aí o próximo capítulo Que é o último capítulo Da novel que chama Sonho virando realidade É a última cena BL Inclusive ela é uma cena Muito linda Onde o Eulxan e o Lanzan Depois deles ter feito Sexo ali né Porque todo dia Todo dia Eles estão ali no lago Eles estão ali Num passeio romântico Ali no lago E aí o Eulxan Joga o Lanzan na água E depois ele se joga Em cima dele ali E aí o Lanzan Já segura ele ali Já começa a beijar ele E os dois começam A se beijar apaixonadamente No rio né Eles dois estão ali no lago Eles pensam ali Sobre a semente de Lótus Que eu comentei pra vocês Que foi um sonho do Lanzan Comentando que a comida Tava muito boa Que ele tá sentindo falta Da sopa da irmã dele né E o Lanzan vira pra ele E fala Hum... Como que faz? Ou seja O Lanzan aprendeu a cozinhar Pra agradar o mozão Ou seja O Anguijin Lanzan Galo demais Totalmente apaixonado O Eulxan meio que fica olhando pra ele Lanzan Você vai cozinhar pra mim? E o Lanzan tipo Nem responde pra ele E fala Como que faz? E aí o Eulxan vira pra ele Ué Lanzan Tem muitas pessoas na sua seita Que cozinham Você sabe cozinhar Lanzan? E o Lanzan vira pra ele E fala Olha Até que não é muito difícil E aí ele até comenta Com o Eulxan Sobre a refeição Que o Lanzan deu pra ele né Que eu contei pra vocês Quando ele tava ali no quarto Que o Eulxan tava cansado O Lanzan meio que levou ali Uma refeição pra ele E quem cozinhou isso? Gente O Lanzan O Lanzan aprendeu a cozinhar Por causa do Eulxan Pra agradar ainda mais O Lanzan da vida dele né gente Mais perfeito que isso Não tem Lanzan Pelo amor de Deus Deus O seu filho está pronto Cadê o meu Lanzan? Gente comenta aqui Gente Quem quer um Lanzan pra ele? Gente comenta aqui Acho que todo mundo quer um Lanzan pra si né Gente maravilhoso E eles meio que começam A tentar ir atrás De semente de lótus né Pegar ali a semente de lótus O livro termina com a autora Falando que o sonho do Lanzan Se tornou realidade Porque o capítulo 125 Onde a gente viu ali O Lanzan tentando pegar A semente de lótus É um sonho dele É um sonho que ele sempre teve Pegar a semente de lótus Ao lado do Eu e Xi'an E esse sonho finalmente Se tornou realidade Por isso que o nome do capítulo É um sonho se tornando realidade E os dois se entregam ali Totalmente aos sentimentos dele E eles percebem ali Que eles vão ficar juntos Pra sempre E esse é o fim De Yang Xi'an Esse é o fim De Grandmaster of the Monique Cultivation Gente então é isso Essas foram todas as cenas BL De Yang Xi'an Eu comentei tudo Eu sei que esse vídeo Pode ter ficado muito confuso Aliás totalmente confuso Pra quem não viu a série Ou pra quem não conhece a história Por que gente? Porque sem eu dar detalhes da história Olha o tamanho desse vídeo Imagina eu dando detalhes na história Mas gente Isso não significa Que eu não farei outros vídeos De The Untamed De Grandmaster of the Monique Cultivation Se vocês quiserem Vocês querem um vídeo De uma crítica sobre a série Se vocês quiserem Comenta aqui pra mim A palavra de vocês É ler nesse canal O que vocês pedem Eu faço Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor não esqueça De deixar o seu like E compartilhar esse vídeo Que deu muito trabalho pra fazer Eu fiz o meu melhor Pro vídeo não ficar chato Eu fiz o meu melhor Pra achar as imagens De algumas cenas Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham entendido Como que o casal Yang e Xi'an Ele é supremo Como que o amor deles É incrível O amor deles é perfeito O amor dele Atravessa gerações Mas a lealdade que um tem Com o outro Ela é extrema Os dois se amam muito Eles são realmente O conceito de Somate Almas gêmeas Sim O Lan Zhan É a alma gêmea E o Xi'an O Xi'an É a alma gêmea E eles são perfeitos Um pro outro Eles sempre juntos E eles vão casar E ter a família deles E pronto Ninguém vai tirar isso Da minha cabeça Teve final feliz Sim Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Me sigam lá no Instagram O link tá na tela Maravilha gente Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Minha garganta já tá doendo Porque eu falei demais É a quinta vez Que eu tô gravando esse vídeo Gente Meu Deus Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Porque eu fiz esse vídeo Com todo o carinho Do mundo Ok Não se esqueçam de se inscrever No canal E compartilhar o canal aí Com seus amigos Que gostam do BL E vamos trazer todo mundo aqui Porque falar de macho asiático Se pegando na internet É maravilhoso Não é não? Então é isso então Um beijão